Olá, terracos! Tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu. E hoje não é diferente, estou com a Lê Oliveira, essa lenda, essa lenda, a gente vai falar mais, mas eu quero falar pra vocês uma coisa, é a live tá começando, você que tá pedindo aí, ah, o superchat, lê meu superchat, no final a gente vai ler todo o chat, superchat, faça a sua pergunta, quer fazer propaganda, então faça a propaganda do seu negócio, acima de 150 reais, a gente lê a sua propaganda, tá bom? Então vamos aqui pro papo, tá preparado aí? Você me perguntou se ia demorar muito, a gente não sabe quando termina aqui. Ah, porque é sexta-feira à noite, então não vem que... É sexta da... não dá pra fazer nada. Não, a sexta é da maldade por parte do Dória, né? É. Maldade dele, né, cara? Só ele que quer fazer maldade, esse infela da mãe também, ia pro negócio com cinco mulheres, daí agora ele quer descansar um pouco, né? É, cara, e a gente paga isso. Mas antes, a gente já tá começando a se adiantar, porque eu sempre começo com o meu presente, eu sou um cara interesseiro, Alê. Quer que eu já te dou? Quero, quero. O meu é esse aqui, ó, o meu presente que eu trouxe pra você. O que é isso aqui? Gel com efeito de vibração. Isso. Isso aí é pra passar na querida, né? Na... Na virilha, no caso. Na perseguida ou na gente que passa isso aqui? Não, calma. Calma que eu tô entendendo. Você, pelo jeito, é da categoria subvirgem. Aqueles que... Não, eu sou da categoria sênior. É, e falecido, né? Falecido. Casado, no caso, chama falecido. Então, o que acontece? Isso aí é um gelzinho que você usa pra passar ou na virilha da dama, ou você pode passar no boneco também. Na peça. Na peça, na picanha, justamente pra dar um gostinho especial, dar uma coisa suave. Você aperta aqui, sai o gelzinho e fica uma coisa boa. Por que eu trouxe isso aí? Por quê? Porque eu tô parando de transar agora, mas... Ah, é? É, tô... Então é inútil pra você. É, eu tô aposentando peru porque eu só tô solteiro aí faz uns 11 meses que eu separei. Com a graça do senhor, obrigado a Deus. Mas separou de namoro ou de casamento? Não, de casamento. Ô, coisa boa. Boa separar, né? É... O ruim é na divisão das coisas, né? Nossa senhora. Você se ferrou muito? Eu já separei, cara. Já separei? Separei. Eu não tinha nada, nada. Sabe o que ela levou? Porque ela levou o que tinha. Levou um DVD e uma bicicleta. Não, os caras do... Os traíra do Quatro Amigos me chamam de Minha Casa Minha Vida, porque eu já separei duas vezes e já perdi dois apartamentos. Ah, você tá zoando. Juro por Deus, cara. Caramba. Aprendeu a lição ou vai perder outro apartamento? Ah, eu sou um romântico, né? É... E outra coisa também. A gente que é... É assim, como é que eu vou dizer? É... Defeituoso da face, a gente tem que... Quando uma pessoa gosta da gente... Você é defeituoso, é um cara plégico. Isso. Tive caralizinho infantil que fala. Caralizinho... Aí, se tem uma dama que... Eu sou ainda do lado que... O pessoal que gosta de moças ainda. Eu também. Estou um pouco defasado nessa área. Não, eu também. Eu gosto da coisa. E aí... É, quando eu tenho uma louca ou deficiente visual que me quer... Que enxerga pouco. Isso. Aí eu me emociono um pouco e aí me envolvo e acabo fazendo besteira. Mas o que eu tô falando? Que como eu tô solteiro há 11 meses... Aí esse negócio de transar cansa a pessoa. Porque... Cansa mesmo. É uma coisa até que eu falo que... Eu acho que transar é pra pobre mais. Quem tem... Quem tá com dinheiro faz churrasco, pô. Chama os amigos... Viaja. Pô, faz outra coisa. É. Mas chama os amigos, pega uma picanha, aquela picanha nobre. Uma cerveja, aquelas que tem trigo, aquelas coisas que não... E você faz o churrasco. Agora, pra transar, cara, é uma... Não pra casado, né? Ah, não. Casado... Não. Mas é uma agenda, né? Pra solteiro. Você pega uma querida, né? É... E aí você quer impressionar a querida. Então você tem que dar um talento, tem que passar isso aí. Aí tem que passar... Não, mas antes tem que levar pra um japa. Isso. Aí eu nem tô contando. Tô falando mais o ato em si. O ato em si. O oito. Você leva um desse aqui, que é pra dar um brilho. Aí tem um outro que é pra lubrificar. Aí tem um outro que é pra não doer. Cara, qualquer dia eu vou transar com um avental. Parece uma aula de laboratório. O doutor House. Porra. É muito trabalho. E aí você vai, faz uma base aqui e volta pra lá. Vem e não pode também ter... Não pode ser rápido. É... Eu, por exemplo, coisa de... Como eu vou falar assim, pra não me perfazer... Os 45 minutos. O quê? Você transa durante 45 minutos? Conversando. Uma é a transa mesmo, que é efetiva. 45 pra convencer ela. Pra convencer, aí um minutinho, pá. E aí eu vou. Mas você já usou de doping ou não? Cara, o doping, o que que é o doping? O doping que eu faço normalmente é de manhã cedo. Pego uma gemada com ovo de codorna. Coloco o azul, o amarelo. Já bato bem. O Cialis e o Viagra? Tudo. Logo pelo cedo, porque você não sabe o que que vem pela frente. É. E aí... Mas o Viagra demora, acho que 24 horas. O outro é 36 o Cialis, né? É, o Cialis eu não podia tomar quando, por exemplo, que... Na profissão de comentarismo esportivo, você viaja, né? Pra fazer os jogos e tal. E aí você não podia tomar o Cialis quando você tava casado. Porque daí você toma, pausar na viagem. Quando você volta, você ainda tem que comer a tua mulher. É, porque ainda tá com efeito. Então isso é deselegante, porque é uma pessoa da tua família. Você tá transando com uma pessoa, pensa isso. É verdade. Da família. Eu nunca pensei por esse lado, cara. Então eu evitava um pouco. Cara, mas o Viagra, eu te falo, o Viagra tem horas que ele ajuda, ele salva a vida, né? Porque dá pra pendurar uma toalhinha de rosto, pelo menos dá pra pendurar lá, porque o negócio fica batendo assim. É. Parece que ele cheirou cocaína. Ele fica... Cadê? 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 Ah! Você fala, calma, calma, calma ainda. Não chegou ele. Ah, tá, tô aqui. Qualquer coisa eu tô aqui, calma. Já teve ocasiões, né, que eu... Que eu converso com o boneco, né? Que eu... Você troca ideia? Sim, pra ter pra gente... Como chama? Você colocou o nome? Não coloquei o nome. Eu chamar... Como? Tenho até vergonha aqui. Pode falar, ué. Oriental. Pequeno oriental. É Norton, cara. Ah, você é senhor Norton. É Norton, Norton. Mas quem botou foi a tua esposa ou você? Não, eu mesmo. É antivírus, né? É o Norton que ele é antivírus. Ah, entendi. Muito bom, muito bom. Mas o que acontece? Teve vezes que eu já falei pra ele, assim, concentrado ali no banheiro, antes do... Do algo, né? Aí ele... Porque às vezes você não dá sorte, né? Às vezes você pega uma coisa um pouco mais grande. Você sabe? Grande. É, tô ligado. E às vezes você pega no... Que não passa na porta giratória do hotel. Você tem que... Tô ligado. Quem nunca? É. Você entra pela garagem, praticamente, que está sua. Fala pra moça. Estaciona ali. Que você fala. Aí eu falo com ele, né? Falo assim, olha, hoje eu não vou te condenar. Se você realmente não estiver disposto, eu acho que é justo, né? Porque tem que reconhecer quando o errado é você, não é ele? É, ele tá de boa. Mas a gente tem se dado bem aí nessa fase aí de solteiro, né? Que eu tô. E... Então a gente tem se dado bem. Mas eu trouxe isso aqui porque eu tô pensando em não mais transar, ok? Não tô encerrando a minha carreira. Vou pendurar o peru. Pô, eu fico triste com essa notícia, cara. Você queria transar comigo? Não, eu queria saber da sua história daqui pra frente. Isso é uma história feliz. Porque o que vai restar pra você se não... Churrasco, né? As coisas boas. Churrasco, amigos, bebida, futebol. Mas a punheta você vai manter. O treino. O treino você vai manter. Mesmo que não vai jogar. Porque também nunca vi ninguém brochar na punheta, né? Não, porque... Pô, não dá, né, cara? Embora seja uma ilusão, né? Porque você, durante ali o teu coisa artesanal, né? Que chama com as próprias mãos. Você pensa que tá comendo uma mulher. Quando você vai ver, tá com um pau na mão. Que é deselegante, né? Mas enfim, eu vou... Bate sempre numa deprê depois, né, cara? Depois você... É, dá. Dá. Porque daí, no meu caso, que eu sou já um pouco mais velho, né? Você é mais velho que eu, né? Nada, eu tenho 37. Eita. Eu fico... Se você gasta uma munição assim, depois é dois meses pra recuperar, né? Não é assim que você recupera rapidamente, mas... Porque também na minha solteirice eu passei por umas coisas assim que... Porque eu nunca fui solteiro semi-famoso, assim, né? Sub, 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 celebridade. E tem umas diferenças que eu aprendi. Eu tenho o coach, né? Disso aí, que é o Thiago Ventura. A maior cabeça do planeta mundo. Nossa, cara. E o Pedro de Lara, o nosso Afonso Padilha. Esses caras são famosos. Pedro de Lara. Esses caras são famosos verdadeiramente e são solteiros. Eu sou... Estão comendo todo mundo, né? Exatamente. E aí, eu passei por alguns apuros, por exemplo, vou dizer pra você. Teve uma vez que eu saí com uma moça, né? E aí a gente foi pro Cinco Letras, né? Pro motel. E aí a gente fez o coisa que tinha que fazer, o trabalho. E aí, a hora que tinha acabado, ela falou assim... Ô, Ale, posso te pedir uma coisa? Fala, contanto que não seja pensão, né? Que já... É. E aí já não aguento mais. Fala, você grava um vídeo pro meu marido? Que ele é teu fã. Eu nem sabia que ele era casado. O quê? Pra começar... Ela te avisou depois. Depois, e queria que eu gravasse. Eu falei, até gravo, querido, mas podemos sair do motel, pelo menos? É? É, não dá. Vou fazer aqui, eu não tenho condição. Teve uma vez também que tem uma coisa que eu faço já há muito tempo, acho que faz uns seis anos. Mas só uma coisa, você gravou o vídeo no final, gravou? Não, eu gravei e mandei pra ela no celular, no ambiente neutro. Ah, tá. Você falou assim, ó, desculpa aí, eu não sabia que sua esposa era casada. Já pensou? Falou assim, você é meu fã? A tua mulher também. Já pensou? Aí teve uma vez que eu tava, já tava, foi até em maresias. Aí a gente entrou na casa assim, e aquele negócio de primeira vez, nossa, assim, um com o outro, né? Lógico. E aí a gente já começou a se pegar na sala e tudo, não sei o que, e os dois pelados, os dois pelados. Aí tem uma coisa que eu faço já há uns seis anos, que agora voltou a viralizar, que é tipo uma corridinha como jogador, chama pique jogador. Você corre meio que, mete uma boleiragem e tal, né? Aí dá aquela... Aí ela pegou e os dois pelados e eu já armadaço, né? Forte ali na coisa, na expectativa pra entrar em campo. E aí ela falou, posso pedir uma coisa? Eu já até tremo, né, cara? Falou assim, faz aí o pique jogador pra mim? Falei, porra. Agora? É, no caso seria o pique jogador, né? Porque ele tava já, tava tudo pronto. Ah, mas agora não pode ser depois, poxa vida. Então tem umas coisas que acontecem na vida da gente que vai desgastando um pouco, né? Não só o instrumento, mas o boneco, mas também a paciência um pouco, né? Eu sinto que o saco, ele vai descendo um pouco, não vai? Vai ficando mais parceiro do joelho, né? É. O saco do véio, né? Aquele saco de roupão sujo. Depois do jogo, saco já vai... E o pinto, ele não é que ele... Você brocha mais, mas ele demora mais ao chamado, né? Isso. Ele fica... É aquela quando você tá... Sabe quando você tá com sono? Você tava com sono quando você era criança, que sua mãe chamava uma, duas vezes? Ah, já vou, mãe. Dormia mais... Eu sinto que é isso. É mais difícil dele acordar, mas quando acorda é normal. É, ele tem um tempo... Até Deus tem um tempo dele, né? Quem quer o moleque pra querer... Sabe? Ele tem um tempo dele. E eu queria falar uma coisa contigo, que pelo menos pra mim, eu tenho essa... Eu acho que pior do que brochar... Que brochar é ruim, claro. É a morte do pinto, né? Ele tá lá. Agora, é aquele pinto meia-bomba. Que ele vai e não vai. Cara, a mulher tá lá esperando e você trocando aquela ideia. Fala, cara, vamos lá. E ele sabe quando ele tá na... Ele tá quase, mas também não tá. Sabe aquele cadarço que você tem que afinar aqui pra colocar por aqui? Só que você não alcança. Então, é o desespero isso, né, cara? É aquele macarrão que já não tá. Ele tá entre o que você botou e o... É, então... E aí, o que acontece? Aí que tá o negócio. Porque a mulher não entende e acha que ela é culpada. E não é. O pinto não tem olho. Ele não tá vendo a mulher. Ele não sabe se é gostoso, não. Ele simplesmente fala. Não sei se eu vou. É. Aí você fala, vamos lá, vai ser legal. E aí que começam os problemas. Porque você não vai ter uma ereção pensando no teu pinto. Não. Você passa a pensar no teu pinto. Quanto mais você pensa nele, menos você conseguir ter a ereção. Agora, tem umas situações também que são constrangedoras, né? Que não aconteceu comigo, evidente. Claro, é um amigo, né? Um amigão meu. Chamado Afonso Padilho. Afonso Padilho, eu já vi ele brochar já no Alamandeirinho em Florianópolis, cara. É, rapaz. Até porque não era famoso, não. Mas com a máquina de lavar, não. Porque aquilo come até a máquina de lavar, né? Pareceu a secadora. Ah, entendi, entendi. E quando você entra forte assim, semi-forte, né? Sim. E aos poucos vai desanimando. Ah, tô ligado. Cara, isso já aconteceu. Que você tá lá e ele vai murchando. E a mulher, ela sente na boca. Porque a mulher tá fazendo um boquete. Sim. Ela vai sentindo aquele negócio. Ela começou a mascar. Ela tava chupando. Aí, daqui a pouco, tava só mascando, cara. E eu gozei de pinto mole já. Que deprê. Sabe o que ela falou no outro dia? Foi o pior babalú da minha vida. Nossa senhora. O Gustavo não sabe dessas coisas. Babalú. Babalú de leite. Cara, mas esse lance de pinto meia-bomba, o duro é que às vezes você tem que fazer um calço com o dedo, né? Porque ele não tem a paudurecência suficiente pra entrar. Você tem que fazer tipo uma tala. É. Pra ajudar ele. Porque ele tá lá aquele negócio. Cara, é desesperador. É. Mas assim, o tempo e a experiência, a personalidade também e um pouco da cara de pau trazem o quê? Trazem outras possibilidades, né? Porque de repente, assim, se você não tá no seu melhor dia, né, ou se você vem numa sequência mais forte de dias e tal, se você fizer a mulher atingir o prazer, o clímax, o êxtase, você meio que dá uma limpada na tua barra. Ah, sim, sim. Por isso que a minha primeira função é fazer ela gozar. Depois é só eu. Porque aí você já... Durante um replay, uma outra situação. Mas aí se você tem um bom trabalho de base, né, que chama na Libertadores, fases preliminares. Sei, sei, sei. E aí você vai se virando ali e vai conseguindo atingir um dos objetivos, ok? Mas aí você pode enfrentar um Tolima. É. Aí pode ser que você caia na preliminar, né? Exatamente. Mas pelo menos você mostra carinho, preocupação e dedicação total a você. Por isso que elas me chamam de Casas Bahia. É mesmo? Já dormiu fazendo sexo oral? Eu já. Não, dormi não dormi. Com a boca lá? Mas eu já peguei ali, porra, um rio Tietê ali bonito, né? É mesmo? Nossa mãe. Fala, vamos tomar um banhinho. Não, vamos canalizar. Vamos canalizar isso aí. Mas é que às vezes elas não... Eu tenho essa preocupação muito com higiene, muito preocupado com higiene, assim, mas... Às vezes tá na raça e tal e você quer mostrar serviço, né? E aí mostra o que? Raiz. Você tem que mostrar que você é raiz, né? Você não vai pegar e se intimidar por um... Só porque tem um bueiro ali. Exatamente. Você vai, mas daí depois você... Dá um snorke, um coisa... Não, e a partir do momento que você desceu, fica feio você subir, né? Desceu, vai. Tem que trabalhar ali com... Na minha opinião, se não tá azedo, dá. O que você tá fazendo é que estragou já, ó. Estragou. Você falou, põe na geladeira, secretórios, minha filha. Deixa no freezer. Era programa de sexo? É, tá aparecendo, né? Sexo para a categoria subvelório. É... É isso que era o... Não, mas você que é mulher também tá pensando... Pô, os caras também são assim. Os caras tem cara que deixa aquela... Aquele queijinho do lado, sabe? Aquele provolone do lado também. Já a ânsia, né? É, eu acho a mulher... Cara, eu acho mulher uma santa, cara. Acho que elas deviam ser todas... A mulher que coloca um pinto na boca, ela vai pro céu direto. Eu acho que tinha que ter essa regra. É. Ela pega o pinto e coloca na boca. É. E aí você vai beber água no gargalo, ela tem nojo. Dá pra entender isso? É, tem isso aí. Tem isso aí, juro por isso. Porra, não tem nojo de colocar um pau na boca. É verdade. E aí tem nojo de beber no gargalo, não faz sentido. É, não faz muito sentido não. E às vezes também tem umas que elas meio que parecem que nasceram pra isso, né? Que mostra uma determinação. Cara, é incrível, cara. Normalmente, eu não devia falar isso, mas eu estou falando o quê? Da minha categoria, ok? Qual que é a sua categoria? Que é dos deficientes estéticos. Normalmente são pessoas que são fracas de feição, né? Ou estão um pouco acima do peso. Eu tenho essas duas características. As duas coisas. E aí elas realmente jogam uma final de Copa do Mundo. Porque já vem de um jejum de título muito grande. E deve passar por outro. Então, aí eu acho que tem uma raça maior. Você não acha? E eu dou valor pra raça. Porque, pô, você não tem talento. A raça é o que... Pelo menos aquilo lá. Cara, e... Isso serve pros meninos também, viu? É bom que vocês entendam que se você quer um bonitão, um sarado e tal, saiba que ele é ruim de cama. É, o cara não precisa... Todos, viu? Todos. Agora, os mais velhos, mais pesados que sono de surdo, com a cara com cãibra, Esses são bons. Mas eu tô vendo que você deu um trato aí. Os seus dentes estão um mentex aí, ó. Fazer um negócio desse aí. É branco. O cara me ofereceu pra colocar uns... Como chama isso aí? Lente, né? No dente? Lente. Muda a vida do ser humano. É mesmo? Principalmente pra quem tem que tirar foto e tudo, né? Pra sempre... Você colocar também, ó. Não, o teu não é ruim. O meu era bem pior, assim, a diferença é muito grande. Mas era porque pôde cigarro? O que que foi? Não, não. Eu não fumo, não. Eu nem gosto de cigarro. Também não uso droga. Eu só tomo uma cerveja, né? Uma cerveja, que é modo de dizer, né? Uma caixa. Mas o meu era... Eu sempre fui dentuça, não usava, não usei aparelho e tal. E aí era bem feia a coisa. Aí a doutora Ana Carolina Queiroz, um beijo enorme. Ela mudou minha... Agora se eu sou lindo assim... É por causa dela? Eu não sei se é uma propaganda muito boa pra ela. Tem que mostrar o antes e o depois, porque... Olhando assim... Mas faz que você vai gostar, viu? Quem puder fazer aí, tiver condição, porque é um bagulho caro, viu, meu? É, os caras falaram que vai me dar. É, sim. Não é dar, né? O senhor chama permuto. Permuto, exatamente. Porque a minha mãe sempre fala... Ah, vai de graça no lugar. Eu falo, não vou de graça, mas eu vou pagar com postagem. E ela fica... Elas não entendem, o pessoal... Não, a velha não entende. E ela ainda vê os preços de tudo. Falei, mãe, mas nós não estamos pagando. Falei, mas hoje nós íamos gastar tanto. Se sente melhor, né? Perde o mais caro. Um beijo pra minha mãe, ela vê tudo que eu faço. E tem uma outra coisa que ela faz que eu não gosto. Véia, não vai fazer isso agora. Ela fica lendo os comentários de tudo, cara. Não, aí tem os haters, né? Tem. A mãe não tá acostumada com isso. Ainda bem que a minha mãe não sabe mexer no Twitter. Nossa, lá é o esgoto do mundo, né? Ah, o Twitter é uma rede social de quem não transa. Essa aqui é a verdade. Exatamente. E aí, lá que é o terra de ninguém. Nem eu vejo mais tudo. Bom, eu não vejo as mensagens também, né? Mas você já sofreu muito hate, assim? Ah, eu fui bloqueado. É, cancelado, né? Já foi cancelado? Muitas vezes. Quantas vezes? Ah, não tenho essa... Eu já fui umas vezes também. Você foi? Já. Por quê? Ah, por causa de piada. Você foi por causa de piada ou não? É, ou de brincadeira, assim, né? Qual? O que você falou, assim, que o pessoal... Ah, a última vez que eu fui, que foi na final... Eu fiz a última final da Liga dos Campeões, eu fiz. Que foi o Bayern contra o Neymar, né? Contra o Paris Saint-Germain. E aí... É, foi isso. E aí, foi uma audiência da história da TV fechada. O jogo passou na TNT, né? Que hoje é TNT Sports, que o Esporte Interativo presta conteúdo lá esportivo pra TNT, pela Tânia. E aí, eu era um dos comentaristas da final, foi a minha primeira final de Liga dos Campeões. E aí, eu fiquei falando pra mim, assim, né? E falar assim, ó, hoje, como é uma audiência muito diferente, é muito grande, assim, uma audiência de TV aberta, assim, né? Que o jogo tinha, assim, muito apelo, né? Tenta falar só mais do jogo. Não tenta falar uma loucura. Falaram isso pra você? Não, eu falei pra mim. Ah, você se convidou. Os caras só escalaram e ficaram rezando. Ajoelhados, rezando. Porque, assim, eu sempre falo com alegria, com brincadeira. E como eu sou íntimo do jogo, então, por exemplo, você brinca com quem você tem intimidade. Eu sou íntimo do jogo. Pra mim, falar do jogo, eu não tô sendo desumilde, mas eu a vida inteira tava no campo, na quadra, treinando, jogando, dando treino, sendo treinador. Então, a minha vida inteira é isso, cara. Então, pra mim, falar do jogo é uma coisa que não é difícil, né? Mas eu falei, eu vou ficar focado mais no jogo, pra não agredir o ouvido de gente que não tá acostumada com isso. Porque eu também me acostumei, como você, como todo mundo, a uma transmissão padrão, que é o padrão da Globo. É. Que é passiva, né? É, mais formal, assim, não te choca. Tem aquele... Mas eu gostava muito do Silvio Luiz, né? É, o Silvio Luiz, ele... Ele te influenciou? Não, assim, eu não sou um comentarista alegre. Eu sou alegre. Comentarista é uma consequência da minha vida. Eu não estudei pra isso, eu não fiz nada pra isso, eu não fiz jornalismo, não fiz nada. Porque ele tinha os bordões dele também, né? O que eu gosto mais do meu, se é que eu gosto de alguma coisa, é de reagir. Tá. A reação. Mas tem coisa que eu escrevo, mas eu gosto de reagir. E aí, nesse dia, antes de começar, eu pensei isso aí. Eu falei, ó, vou fazer uma transmissão mais do padrão. Focado no jogo, então. Tentar falar muito bem do jogo, as coisas que vão acontecer e tal, não sei lá. Aí, chegou no intervalo, eu até comentei com uma pessoa que tava comigo lá, fiz na minha casa, né? Que era o auge da pandemia ali. Aí, eu falei, pô, você tá vendo, cara? Tô falando só do jogo, cara. Que legal que tá, né, cara? Que, pô, tá vendo? Bacana, né, meu? Aí, essa pessoa falou assim. Ô, Alê, você já deu uma olhada no Twitter? Aí, eu falei, não, não dei uma olhada. Não costumo ver a rede social quando eu tô fazendo o jogo, porque daí você vai só pela tua cabeça. Você não vai pelo que o cara escreveu lá. O cara escreveu, ah, não sei quem, tá arrebentando com o jogo. Aí, você vai e fala, ó, você fica influenciado por aquilo. E nem também, no meu caso, pra ouvir xingo também, né? Pra ler. Aí, eu falei, você já viu o Twitter? Falei, não vi, não. Falei, então, você é o assunto mais comentado do Twitter agora. E tava não só, você tinha ali, Liga dos Campeões, hashtag Liga dos Campeões. Tinha jogo do Flamengo na Globo. Caramba. Tinha Neymar em campo, né? Tinha o Paris Saint-Germain. Tinha várias hashtags ali, importantes, né? Vários trend topics. É. Aí, eu falei, cara, mas não falei nada no jogo. Daí, eu fui ver o que tinha acontecido. Já tinha saído no All, que o All gosta de coisa, né? Polêmicas. Que não é jornalismo, é legal. E aí, fui lá ver. Antes de começar o jogo, que você faz ali naquele pré-jogo, né? Você tenta jogar pra cima e deixar tua marca, assim, com o comentário mais forte, né? Do jogo. E eu tava falando que era o confronto do melhor time do mundo, que é o Bayern, com então o melhor jogador do mundo, que era o Neymar. Que eu ainda falei, ó, o Neymar, pra mim, não é o melhor do mundo. Mas ele está, nesse momento, o melhor do mundo. Levou o time nas costas, levou até desse lado. Então, o melhor time do mundo contra o melhor jogador do mundo. Mas o Bayern é um time aço, né? Tipo, dando favoritismo pro Bayern. Falei, o torcedor do Paris Saint-Germain tá mais preocupado que o namorado da Anitta. Por quê? Ah, eu lembro disso. Isso, agora eu lembrei. Puta, vindo aos Aniteti, não sei como é que se chama. Cara, você mexeu com... É, Aniteti, sei lá como chama. Você não tem ideia. Enfim, aí eu peguei que é aí que eu fui me ligar, que eu tinha falado isso, mas assim, não é criticando a Anitta. Você nem valorizou isso também. Não, e assim, é uma coisa que a Anitta fala, né? E que eu, pô, eu admiro ainda mais ela por causa disso. Eu quero que ela faça o que ela quiser, né? Exatamente. E aí mandei pro, então, ex-namorado dela. Porque sempre tem um ex da Anitta, né? É. Da que horas são? Agora deve ter um outro ex-namorado aí pintando. Nove horas. Ah, tem um ex, certeza. E aí mandei pro Gui Araújo, que é meu amigão, que fez aquele de férias com o ex e tal. Mandei pra ele. Aí ele falou assim, meu, que pesado, faz mais. E deu risada. Aí mandou pra... O ex-namorado. É, o ex. Era o ex, atual ex. O atual ex. Agora é ex-ex. Agora é ex-ex. É, já afilandou faz tempo. Poxa vida. Aí ele mandou pra ela e printou que ela deu risada também. Então ela não tá nem aí pra isso, porque é uma coisa que ela fala. Inclusive, eu assisti outro dia o especial dela lá no Netflix. Não sei se você viu o especial da Anitta. Vi, vi, vi. É bem legal, cara. É muito legal. O final é emocionante. Mostra bem... Ela não... Os caras não deram uma maquiada na personalidade dela. Mostra ela do jeito que ela é. Dando bronca em todo mundo. E falando que fica com todo mundo e não sei o quê. E aí ela não ligou. E o pessoal que... Que é os militantes lá. É... Ficaram bravos. Então isso acontece. E acontece... Teve uma vez, cara. Tem uma brincadeira que eu faço. Já fiz até pro cara. E que eu fazia, puta, desde os tempos de... ESPN nos jogos de nenhum apelo, né? Que só eu via. Que eu falava assim. Aí o comentarista... E aí, Ale, como é que tá o jogo? O jogo tá quente. Falei... Pô, tá mais quente que a ex-residência do Breno. Do zagueiro Breno. Lá na Alemanha. Que ele botou fogo. Caralho. É, ele ficou preso, inclusive, né? Porque ele tava no bairro de Munique. E botou... Ficou maluco e botou fogo na... É. E ele ficou preso dois anos. Caramba. E ele botou fogo na cara dele. Mas por que ele colocou? Você sabe? Ah, tava doidão, sei lá. Ah, tá. E aí, enfim. A polícia foi lá e... Prendeu o homem. Falei... E o jogo tá quente? Tá mais quente do que a ex-residência do Breno na Alemanha. E sempre falava isso, cara. Sempre falava isso. Nunca ninguém falou nada. Aí fui fazer meu primeiro jogo de Liga dos Campeões no estádio. Foi a primeira vez que eu tava no estádio. Fiz Juventus do Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid na terça. Em Madrid. E depois fomos pra Munique fazer Bayern e Liverpool. No dia seguinte. Aí, cara. Eu nunca botei tanta roupa de frio. Mas roupa de frio... Roupa europeia, assim, né? Segunda pele. Tudo. Nunca vi tanta roupa de frio. E nunca passei tanto frio na minha vida. E aí, no estádio do Bayern lá. Nossa, uma friaca, velho. Que você não conseguia mais falar. Aí o narrador pegou e falou alguma coisa desse tipo. Falou, aí, Ali. Como é que tá aí o frio? Não sei o que. Falei, pô. E você pensar que aqui pertinho tem a casa do Brelo. Que tá sempre... Que tá quentinha e tal. Cara, só que o que acontece? Que eu tava até falando com o Tiago Ventura ontem. Não é muito o que você fala. É o tamanho que você tá. É, claro. Ali a audiência tava enorme. Então, ali o pessoal se preocupou. Como também já teve algumas histórias do decreto. Que eu já fui cancelado também. Porque eu, no começo do decreto, pra quem não sabe, era tipo um... Era um... Tipo, estamos iniciando os trabalhos de sexta-feira. Tipo, um comunicado que já é sexta-feira e você pode se divertir. Tá. E o decreto, ele passou por fases em que ele era muito vida louca. Só que ninguém via. Porque, tipo, era pequeno. Tava no início. Você falava mais absurdo naquele... Mais. Mais absurdo. E por quê? Vai. Ó, tem um que eu não gosto de falar hoje, cara. Mas que eu falei na época e passou. Ninguém... Porque ninguém via. Então, não... Dentro disso que eu falei. Não é o que você fala. É o tamanho que você tá. Você era pequeno. Então, ninguém... É, eu falei, pesou mais que um polenguinho, menos que um transatlântico, eu ponho pra jogo. Porque mais que um polenguinho, sugere qualquer coisa, né? Mais que um polenguinho? É. Qualquer coisa pesa mais. Qualquer coisa. Entendeu? Então, pra quem quer... Não é... A minha intenção é brincar. É. Mas pra quem quer ter maldade... Ah, sempre vai ver, claro. E aí, o decreto foi ganhando, ganhando, ganhando força, ganhando corpo, repercussão. E todo mundo via, todo mundo falava. Quando chegou no auge dele, ainda na ESPN, eu falei algumas coisas lá numa sexta-feira e fiz o programa e saí. Aí, meu, eu chegava a ganhar 10 mil seguidores por sexta-feira. Só na hora do decreto. Porque vários famosos ficavam ali filmando e... Puta, era... Puta, era coisa bem esperada. Era roteirizado ou era improvisado? Não. Esse eu escrevia. Você escrevia. Eu não... Eu não... Não tinha ponto, né? Mas não tinha ponto. Não tinha aquela bagagem... Eu escrevia, decorava e falava ao vivo. E aí... Pô, começou meu telefone a tocar, 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 tocar. E eu nem... Aí, o cara do UOL... Sempre o UOL. Aí, falou... Alê, você tá... Você quer dar alguma declaração? Porque a tua frase que você falou aí no decreto hoje foi muito pesada e tá todo mundo xingando e tá todo mundo. É uma minoria absoluta, mas é barulhenta. É barulhenta. É muito pouca gente. E o UOL, ele sempre coloca quem tá fazendo barulho, né? Ele destaca... Ele tem 10 mil mensagens. Se tiver 30 ruim, ele vai destacar as 30. Só tem como se só tivesse essas mensagens, né? É o bom jornalismo. Já parou a internet. Parou porra nenhuma. Aí, eu falei assim... Fiquei pensando o que eu tinha falado. Aí, eu falei... Puta, já sei o que foi. Que eu falei assim... Ah, hoje é dia da Netflix virar X-vídeo. Mas aí, os caras falaram... Não, não foi isso, não. Falei... O que foi, então? Falei... Ah, que você falou. Se viu o Penta, já aguenta. Ah. Aí, eu falei... Bom, aí já não consigo alcançar aonde que tá a loucura desse pessoal. Porque, primeiro, ninguém vê a Copa do Mundo com zero ano, com um ano. Você lembra da Copa do Mundo? Você tinha um ano. A primeira Copa do Mundo que eu lembro devia ter, sei lá... Nove anos. Então, é isso. É essa conta que tem que ser feita. E aí, começou a falar que eu era... Por causa dessa frase, eu virei pedófilo. Cara, é muita... É muita imaginação. É muita má vontade também, né? A minha filha tinha quatro anos. E o decreto também, naquela época que eu era casado... Infelizmente... Que é o que acontece. A maior loucura que eu podia fazer na sexta-feira... É pegar um copo de leite e ver a Série B na televisão. Era tudo, era uma brincadeira. É. Né? Mas aí, pegaram essa frase e... Como estava lá em cima, o decreto estava muito em alta. E eles pegaram e também me... Uma das vezes que me... Eu nem sabia que chamava esse negócio. Chamava de cancelamento. Eu quero tomar no olho. Agora é bom. Eu até agradeci o Tiago Leifert outro dia. Que eu falei que eles estão prestando um serviço para a população. Que é botar esses malditos aí para ser cancelados. Para eles verem o que é bom. É, cara. Agora, com o BBB, os caras se ligaram. O que eles fazem com a gente? Com o público não tem nada a ver. Aí pede... Não, não vamos... Os canceladores não vamos cancelar. Não vamos cancelar o atual. Cancelo o cancelamento. Agora, sei lá. É, agora, né? Agora estão pedindo água. Cara, foi muito legal. Isso é bom para nós. Porque eu acho que agora... Esse pessoal aí... Sei lá, né? As Lumena agora... É todo o mando de Lumena, né? É. Ah, você não pode fazer isso. Não pode fazer piada de gordo. Não pode... Piada mata. Os caras escrevem. Piada mata. Não é o cheeseburger que mata o gordo. É a piada que a gente faz. Não é ele enfiar o milkshake pelo toba. É a gente que mata, cara. É uma geração que procura motivo para se ofender. Se eu te falar que eu já fui acusado de gordofobia... Ah, vá. Juro por Deus, cara. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Como que um gordo pode ser acusado de gordofobia? Exatamente. Você me chamou de gordo? Não, não. Eu falei se fosse gordo... Não, eu falei uma probabilidade. Eu falei e já me arrependi. Ei, Gustavo. Gustavo, você está aí, Gustavo? Olha. Cara, olha a risada dele. Parece toda gengiva. Agora que eu vi. Faz aí, aí. É o Pac-Man. É o Pac-Man. É. E eu já fui acusado de gordofobia. E por quê? Porque é uma piada. É, na verdade, é uma brincadeira. Eu, ano passado, eu voltei a fazer o... Transmissão de futsal, que eu... A minha vida é muito... Eu tenho que ser muito grato a essa modalidade. Futebol de salão, futsal. Porque eu fui jogador profissional. E comecei a minha carreira na comunicação comentando futsal. E eu comecei a comentar lá na ESPN só o futsal, com 26 anos. E aí, então, assim, pô. Minha formação foi de atleta de futsal. E depois comecei comentando futsal. E, aos poucos, as coisas foram acontecendo para esse caminho que eu estou hoje. Então, eu sou muito grato ao futsal. E lá no Esporte Interativo não tinha mais futsal. E até... Puta, eu vou esquecer o nome. Agora vai ficar ruim. Mas é... TVN. TVN Esportes. Tomara que seja isso. Me desculpa. E ela transmite os jogos da Liga Nacional de Futsal. Tipo assim, você compra um link e você pode ver todos os jogos. Aí o cara me fez a proposta. Assim, financeiramente não tinha nada a ver com a minha realidade. Mas para devolver um pouco para a modalidade, né? Tentar usar a minha influência para trazer mais gente para ver o futsal. E, nessa, eu comecei a fazer alguns jogos da Liga Nacional. Da última Liga Nacional. E aí, só que eu não estava muito antenado com o que estava acontecendo no futsal naquele momento. Não conhecia todos os jogadores. TVN. E não sei o que, né? E aí, eu fui fazer um jogo. E estava aí o narrador aqui. A gente estava ficando no estúdio. O jogo lá, não sei aonde. E aí, estava passando um jogo lá. Daí, o cara passou, ginásio tudo vazio, né? Por causa da pandemia. Aí, ele passou assim, cara. A câmera passou pelo banco de reservas. E tinha uma pessoa muito gorda. Muito gorda, gorda, gorda. Gorda, gorda, gorda. Aquela que tem que tirar selfie por satélite. De drone. De drone. Aí... O Tortorelli tem uma piada boa, já viu? Não. Falou que a mulher era tão gorda que ela foi fazer um homenagem com dois caras. Os caras não se conheceram durante o homenagem. Tão gorda que ela era. Tipo assim. E aí, a câmera passou. E o narrador, ah... Passou, ah, esse é o jogador tal. Esse jogador tal. E aí, chegou no gordo. Aí, esse é o Big. O Big pesa 150 quilos. Está um pouco acima do peso. Um pouco. Eu falei. Um pouco acima do peso do rinoceronte. Aí, comecei. Só que eu estava falando... Eu falava... Falava de mim. Falava assim. Ah, ele é da nossa categoria. Que o narrador também era gordo. Sobe mamute. Pô, se a gente for fazer a transmissão, não pode ficar nós três no mesmo ginásio. Pô, pra fazer o uniforme foi numa sessão de campo. E comecei. Pô, puta que... Pô, mas aí você acredita, cara, que o... Até me acertei com o Big. Um abraço pra ele. O Big foi nas redes sociais dele e falou... Ah, o cara falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Aí, os seguidores do Big começaram a gritar, né? Porque completamente fora de contexto. Tinha gente que nem sabia quem eu era. Só viu a frase que, tipo... Como se fosse, assim, o Cazuza falando do gordo. É. E eu... E, assim... Várias vezes eu falei de mim junto com ele. E aí, o Uol... Adivinha? Pegou aí. O Uol dinô. Ale, gordofóbico, não sei o quê. Aí, conversei com os dirigentes do Marrecos, né? Mas você falou com o Big também? Aí, falei... O Big não tava muito simpático no começo, mas daí os dirigentes explicaram a situação pra ele, né? Ou você fala com ele, ou você tá na rua, que é uma coisa bem sutil. E aí, a gente se acertou e a gente hoje dá risada disso. Mas foi um... Cara, é uma loucura, né, cara? É uma loucura. Porque eu, se eu acusar de gordofóbico, ele fudeu, cara. Aí, então... Mas é... Isso é... Eu uso como exemplo. Mas é o que acontece, pô. O... Quem que é o... Eu ia falar o Nego Di, mas não vou falar o Nego Di, porque tá em baixa. Mas o Marrom já foi acusado de racismo. Ah, amigo meu, Alexandre Miranda, foi acusado de racismo. Ele é negro. Então, aí é difícil, né, cara? Então, é difícil. E o que você faz em relação a isso? Você ainda fica bravo? Fica puto? Porque eu percebi que quanto menos você lhe ganha, é melhor. O pessoal esquece, não é? Não adianta... Ah, mas eu fico chateado, sabe por quê? Porque a minha criação, embora hoje eu viva da comunicação, ela é toda dentro do vestiário. Então, eu joguei futsal até os 26 anos. Joguei futebol na base até um pouco antes da minha primeira Copa São Paulo. E dos 18 anos, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, até os 40, eu fui treinador de futsal. E de futebol, e de society, e de masculino, feminino. Então, a minha vida sempre foi o vestiário. Dos 18 aos 26, eu era jogador profissional de futsal e treinador de várias faculdades. E depois de 26 até os 40, eu era comentarista e treinador. Então, a minha vida sempre foi no vestiário. E o vestiário, você que já jogou bola, o vestiário é terra de ninguém, vale tudo. Todo mundo brinca com tudo e ninguém se ofende com nada. Eu sei que o mundo mudou, que a gente precisa entender as coisas do mundo e tal. Mas na minha cabeça, nada que eu falo tem maldade. Não vem carregado de ódio, de palmilhar, de preconceito. Nada, porque pra mim, eu nem sei, pra mim, se eu olho pra pessoa, eu nem vejo a cor dela. Não vejo o tamanho, não vejo nada, cara. Eu acho pouco provável que tenha alguém que se zoe mais, tirando aí talvez os humoristas, né? Mas que se zoe mais que eu, certamente não tem. E aí, quando a pessoa carrega isso com sangue, eu falo assim, puta, mas isso é uma derrota do ser humano. Tirar do contexto, né? Porque tem tanta gente que tem um discurso lindo, você deve conhecer vários. E é um puta de um bosta, como pessoa, como ser humano, mas o discurso é lindo. Pô, é o que mais tem, né? Mas o cara não cumprimenta o empregado dele, e o cara é um racista, o cara tem preconceito, xinga gay. Então, assim, é triste, porque na vida pública, não interessa nada de como você é, interessa o que sai lá. Exatamente. Então, isso aí me deixa um pouco... Você falou assim, ah, meu, puta, que saco, que tenho que passar por isso. Tenho que provar que eu não sou gordofóbico, por exemplo. Ah, vai tomar no olho, né? As pessoas têm que falar, ah, racismo é errado. A gente tem uma criação que sabe que é errado, não precisa ficar repetindo toda hora. as virtudes da gente, mas hoje em dia... E aí, nesse caso aí, aquela Lumena, aquela Carol Kunká, aquilo lá foi tão deprimente, mas foi tão nojento, né? Que acordou, assim, abriu o olho de muita gente, porque é isso aí que acontece. Exatamente. Não adianta tu querer ouvir outro dia e falar assim, ah, não, mas a Carol Kunká, ela não nos representa na... Opa! Ela foi pra lá com essa função, inclusive. Opa! Que é isso. Ela foi escolhida pela Globo porque ela militava, cagava a regra. O pessoal queria isso daí, né? E cada vez mais. E aí tá... Por isso que o pessoal... Por exemplo, a minha filha tem 12 anos, mas eu posso te garantir que mais pra frente, mais velho também, ninguém vê mais televisão. É. Porque a televisão fica cheia desse... Olha, não pode falar isso, hein? Não pode falar aquilo, hein? Não vai falar aquele, hein? Não vai falar isso, não vai... Bom, daqui a pouco só vai contratar mudo pra fazer televisão. É verdade. E aí, o que você achou do jogo? Porra, meu. Falar de... Entender de futebol é importante, mas fazer televisão também é, pô. Você entreter o cara... Eu aprendi isso, porque eu não aprendi nada de nada, né? Por isso que dá essa merda que tá dando. Mas eu aprendi o seguinte, eu dava preleção. Às vezes, num fim de semana, eu cheguei a ter... Pra quem não é do futebol, explica o que é preleção. Preleção é tipo, você vai falar do jogo pro cara antes de começar a partida. Pros jogadores, né? Pros jogadores. E aí você tá lá, porque tá com... No universitário, você tá com, sei lá, 20, às vezes, no futebol de campo, 30 jovens, de 18 a 25 anos, que só pensa numa coisa. É. A única coisa que ele pensa é nisso. A xoxó. Só isso que ele quer saber, que é o que a gente veio pro mundo, é pra transar mesmo, no caso, né? E aí, a cabeça... Um cara que não dormiu, outro que tá de ressaca, outro que brigou com a namorada, outro que o pai não emprestou o carro. E você tem que tirar esses caras desse mundo e fazer com que ele olhe pra você, pra você dar a caralho da instrução que você precisa. E aí, o que eu fazia? Eu sempre brincava, falava alguma coisa muito fora do contexto, pro cara fazer assim. E aí eu passava a minha mensagem. E eu faço a mesma coisa no comentário. Quantas vezes você já viu o jogo que a voz do cara, ela entra aqui, mas ela sai e você nem sabe o que ele tá falando. Ele é praticamente uma trilha sonora de elevador, aquela musiquinha de elevador. Isso, exatamente. Aí acabou do nada, você fala assim, ah, esse lateral cachumba, quando desce é um perigo. Você fala, o que esse cara tá falando? O que? Aí eu dou a mensagem. É como se você chamasse atenção com o cara. Agora eu vou falar alguma coisa. E ontem, eu falei a mesma coisa que o comentarista formal. Esse cara apoia muito bem pelo lado direito, faz bons cruzamentos e cria ocasiões, oportunidades de gol. Não, é o cachumba. Quando desce é um perigo, porque acontece pro adversário, pô. Não é? Exatamente. Então, pronto. Mas ninguém... Não, o público gosta, mas... E a escalação? Qual é a escalação, moleque? Não, então eu fiz uma especial pra você. Opa, vamos lá. Mas é sempre da coisa do... Eu tava tentando lembrar, na minha cabeça, o que meu pai falava quando era criança. Cara, criança a gente adorava essas piadas, né? Que era Hugo, Sabugo e Refugio, Inhola, Carinhola e Pistola, Kikozinho, Marrom e Bonito. Eu achava isso engraçado demais. Meu pai repetia isso, cara. Era a escalação do time dele. Claro que era mentira. Mas falou que era a escalação do time quando ele era... Eu lembro do... Eu acho que era do Chico Anísio, cara. Que o ataque do time dele era redondo, peru e cacetão. Ah, é? E aí ele ia narrando o jogo com esses personagens, assim. Era muito divertido. Mas, enfim. Como que é? A escalação é a escalação normal. Tá. Que você pode usar como comentário. Talvez você que queira ser comentarista, eu não aconselho você a usar isso assim que for contratado pela Rede Globo. Não usa. O goleiro é o goleiro Bruno mesmo. Por quê? Joga pra cachorro. Gostou, Gostão. Na lateral direita é a popularidade da Karol Kunká. Desce muito rápido e dificilmente volta. Tá. Que também não acontece o lateral que apoia e depois não volta? Exatamente. É, o cara... Fagner tá dando uma desça aí. É. O zagueiro central é a Elize Matsunaga. Chega dividindo. O quarto zagueiro é a Suzana Ristoff. Bate até na mãe. Na lateral esquerda é a Tammy Gretchen. Não gosta de treino físico, prefere o rachão. Tá. Essa aqui o coiso não gosta. O primeiro volante é o policial americano. Aquele que chega sufocando o adversário. Tá. O outro volante é o Odebrecht. Rouba bem, mas depois entrega. Na meia temos o meia calcinha do Pablo Vittar. Aquele que prende bem a bola. No ataque, jogando pelo lado ali no ataque. Temos o atacante Thiago Ventura. Ou tá em cima do becku buscando uma ponta. O centroavante é o João de Deus. Põe pra dentro com fé. E o outro atacante é o Anderson do Molejão. Aquele que vai pra cima até da molecada. O Andressão! Andressão! Cara, maravilhoso, maravilhoso. Esse efeito especial pro programa, eu nunca tinha escutado. Uma versão... É, tem uma... Que você tem que sempre ficar atento, né? Eu faço... Já fiz puta, muita, 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 muita. E aí eu esqueço, né? E você tem que estar sempre tentando ver o que tá acontecendo no momento. E colocou a cara ao colocar e já colocou. É, tá o Anderson e tal. Então tem que ficar atento ao que tá gritando muito. Que nem quando o Whindersson Nunes começou a namorar, né? Com essa... Não é esposa dele, né? Que tá grávida. É, tá grávida. Eu acho que não casaram. Aí é... Não casaram, né? Aí eu falava que ele era o atacante Whindersson Nunes, aquele que já chega colocando pra dentro. É. Já chega finalizando. E... Mas daí você tem que ficar atento pra ver o que tá acontecendo e ir colocando na escalação. Mas vamos falar... Você tá falando da sua fase atual. Você começou como? Antes de... De estar no futebol, sem jogar futebol... É, eu comecei a jogar futsal com nove anos. No clube atlético indiano. Aí eu fiz as categorias de base no futsal e com 13 pra 14 anos eu comecei a jogar futebol também. Porque quem se destacava no futsal ali nos clubes, né? Eu joguei na Portuguesa, joguei no São Paulo, joguei no Palmeiras. Os caras levavam pro campo ali. Fala umas pessoas assim que vieram do futsal, que deram certo no futebol de campo. Ah, eu acho que os principais nomes do Brasil, assim, desde o futebol brasileiro. Desde Rivelino, passando pelo Zico, mas Neymar... Neymar também veio do... O Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. Você dá um Google ali no YouTube de lance do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, no futsal, você fica maluco. Mesmo do Neymar... Porque pelo espaço reduzido, se a pessoa consegue jogar lá, é mais fácil jogar no campo maior? É, raciocínio rápido, tomada de decisão. Você toca mais na bola. Então, você tem uma outra coisa que é responsabilidade defensiva. Então, por exemplo, você tem ali só quatro jogadores de linha. O cara passou e você não acompanhou, seu time vai tomar o gol. Não é que alguém marca lá no campo, passou alguém e marca lá. Então, essas coisas, tomar decisão, raciocínio rápido, responsabilidade defensiva, participar mais do jogo, tocar mais na bola. E aí eu estava treinando, jogando campo, jogando salão. Só que eu tive que tomar uma das decisões difíceis ali da minha vida. É porque eu, a minha vida era treinar campo, treinar salão e ir para a escola. E no fim de semana era jogo de campo, jogo de salão, jogo da escola. E chegou uma época ali que foi antes da minha primeira Copa São Paulo de juniores, que é como se fosse o vestibular ali, né? A fulveste ali da bola, né? Cara, eu via meus amigos tudo saindo, pegando as minas, bebendo, fazendo festa pra caramba e eu só jogando bola, cara. Aí eu falei, puta, não sei se é isso que eu quero. Eu acho que eu quero... E aí, do que eu tinha que fazer, meus pais, acertadamente, não deixavam parar de estudar. E entre o campo e o salão, o salão era mais atraente pra mim, porque eu participava, eu era zagueiro e beck fixo no salão. Eu participava mais do jogo, o treino era mais legal, eu jogava melhor e o dinheiro era melhor. Treinava menos. O tratamento era melhor no campo, assim... Meio que os caras estão fazendo um favor de você estar no Palmeiras, por exemplo, que foi o meu último time. Então, você tinha mais multa do que salário. Se você não desdobrasse a meia, se você não enrolasse o calção, se você não chegasse atrasado, se você respondesse pro professor, se você não... Tudo era multa. E só não tinha o salário, né? Mas era multa. E no salão, não. No salão, você treinava menos, ganhava mais e tal. E aí, eu decidi parar de jogar o futebol antes da minha primeira Copa São Paulo, porque eu jogava campo e salão no Palmeiras. Meu pai palmeirense, doente, cara. E você também. Não, eu torço aqui em São Paulo, pode falar? Claro. Aqui em São Paulo, eu torço pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos e pro Corinthians. Nessa ordem? Não. 25% cada um. Para! Para! E aí, meu pai vendo a possibilidade de eu me tornar profissional no time do coração dele, antes da primeira Copinha, e aí eu recebi uma proposta pra jogar num time na época que chamava Moinho Água Branca, que investiu demais no salão. Só que o cara falou, ó, você vai ganhar tanto, que era, sei lá, três vezes mais do que eu ganhava no campo e no salão do Palmeiras. Quanto que se ganha no futebol de salão? Não faço nem ideia. Putz, hoje mudou muito, né? Mas eu acho que hoje o cara deve ganhar ali entre cinco e dez mil, assim, né? Mas aí eu recebi essa proposta pra jogar só o salão. O cara falou, ó, você vem pra cá, você tem que sair do campo do Palmeiras. Vai vir jogar só salão. E ganhar três vezes mais e ter tempo pra fazer as coisas de jovem? Aí eu saí. Daí meu pai ficou até sem falar comigo, cara, o tempo. E aí eu fiz a escolha do salão, entrei na Faculdade de Educação Física. E quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, eu tenho um primo que estudou no Direito da USP ali no Largo de São Francisco. E logo no, tipo, não tinha um dia de aula, e ele jogava na GM na época, ele falou, ó, nós temos um time aqui de futsal que disputa jogos universitários, jogos jurídicos e tal, então precisamos de treinador, você quer ser o treinador? E aí, com dezoito anos, eu assumi o time do Direito da USP. Eu era o mais novo, era o treinador, mas era o mais novo do time. E aí eu comecei a pegar gosto por isso, eu era jogador, profissional e era treinador. Aí no ano seguinte eu já fui pra Fundação Getúlio Vargas, aí no outro ano eu fui pra FAP, pra Medicina Santo Amaro, pra Unip. Então eu fui treinador de um montão de faculdade por muito tempo. Só na GV eu fiquei 23 anos treinando. Caramba! Na São Francisco 22, FAP 15, Medicina Santo Amaro 11, Unip 5. Era tão bom quanto jogar ou não? Cara, me completava, assim, tanto que eu parei de... Uma outra grande decisão que eu tive na minha vida foi com 26 anos, que eu tava com muito time pra dar treino e continuava jogando. E aí conflitava muito. É, com certeza. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava dando treino ou continuava jogando. E aí eu preferi, com 26 anos, encerrar a minha maldita profissão de atleta de futsal e virei treinador. E foi no ano que me convidaram pra comentar o Campeonato Paulista de futsal lá na ESPN. Mas por que que veio esse convite? Porque você já era o cara engraçado, o cara que comentava? Não, não, não comentava nada. Eu era treinador. E aí? E jogador. Então? Aí o Páscoa, que era o treinador de basquete lá do direito da USP, ele conhecia o diretor da ESPN, chamado João Simões, que tá lá até hoje. E aí numa conversa de bar, o João Simões falou pro Páscoa, ó, nós vamos começar a transmitir o futsal. E aí a ESPN tinha uma cultura de convidar especialistas da modalidade pra comentar a modalidade. E aí ele falou, ah, você tem alguém que você conhece? Ele falou, pô, tem um cara lá que acabou de parar de jogar, e é um puta treinador ali, eu já tinha oito anos de treinador, né? E realmente era um trabalho bacana, que eu fazia em várias faculdades. Ele falou, ó, tem um cara lá. Daí eu fiz o teste e comecei a comentar o futsal, e fiquei no futsal. Mas não influenciou nada o lanço de ser bem-humorado? Não, ali eu nem era muito, viu? Ah, não? Não, eu cheguei lá pra falar do futsal, mais parte técnica. No começo você era bem sério, então? É, ficava nervoso com o microfone, com 26 anos ali, ficava nervoso. E eu tinha uma vantagem, que era aquele campeonato que eu jogava há três meses atrás, conhecia todos os jogadores, já era treinador, então já tinha uma mentalidade, uma cultura tática. Então eu falava bem do jogo, tanto que eu fiquei empregado lá. Mas não tinha as tiradas, assim, a ESPN sempre foi muito formal e tudo. E assim eu respeitei o local que eu tava trabalhando. Até que eu comecei a ter alguma outra oportunidade de fazer jogos de futebol, e muito timidamente comecei a fazer um programa aqui, outro ali. E aí, assim, eu via os principais nomes do canal ali, o Mauro César, o PVC, e tentava imitar. Falei, a minha função ali, como eu ganhava por evento, então você faz um jogo, você ganha tanto, você faz um programa, era continuar sendo escalado. Não tinha nenhuma outra pretensão. E era feliz na minha carreira de treinador. E continuando sendo escalado, ganhava o meu dinheiro, tá ótimo. E eu tentava meio que seguir o padrão dos caras e da emissora. Eu via o Calçade falando, o PVC falando, e tentava imitar. Só que eles são bons do jeito que eles são. Eu sou péssimo do jeito deles. Não é a minha natureza. E eu sempre fazia jogo muito ruim, né? Os piores jogos que eu... Tinha uma coisa na minha cabeça, a Lei Oliveira sempre é presente nos piores jogos. Tipo, era só pra tapar o buraco da escala mesmo. Não tem ninguém pra... Campeonato russo, cinco e meia da manhã. Era foda, cara. E aí eu só queria manter o meu emprego, cara. A única coisa que eu queria. Era uma tortura pra mim ali, os jogos, que eram bem ruins. Mas quando você tava fazendo... Você manteve, você teve que parar de ser treinador? Não, não. Até 40 anos eu fui treinador. Ah, tá. Dos 26 aos 40, as duas coisas. Desculpa. E aí, tanto que eu peguei uma raiva de jogo, que eu fiz uma outra coisa que eu fazia, que era o placar moleque, que eu sempre pegava um time que existe, time que é de verdade, é aquele time lá, e fazia um adversário de mentira pra ele. Tipo assim, no México, Tijuana 3, NX 0. Na Itália, Parma 2, Aprauso 1. Em Portugal, Benfica 2. Bem, por favor, vai embora 10, sempre 10. Na Colômbia, Milionários 3, José Ricos 4. Na Alemanha, Colônia 2, Água de Cheiro 1. Na Espanha, Raio Valecano 3, Raio Váquias Amarelinhas 2,50, Apilha Palito. Na Gentila, Almagro 2, Aldriano também 2. E ficava brincando com essas coisas, mas pra mim ali, pro pessoal que era das faculdades e tal. Mas enfim, ficava ali. Aí um dia, eu tô mudando o canal assim, e tá passando uma reprise de um jogo meu. Num desses russos aí, das 5 da manhã e tal. Cara, eu ouvi um pouquinho aquilo, falei, nossa, isso é muito ruim, cara. Não dá pra ficar. Porque eu não sou eu, eu não sou os caras. Aí peguei, tomei uma decisão, que eu acho que é o anti-coach, né? Porque todo mundo fala assim, vai, acredita, né? Que os caras falam, vai, acredita. Você pode? Você consegue? Eu falei assim, eu não posso, eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou avacalhar o bagulho. Eu vou fazer do jeito que eu sou. Os caras vão olhar aquilo. Alguma hora os caras vão olhar, porque ninguém olhava os jogos que eu fazia. E vou falar, o que esse cara tá fazendo aí? Vou ser demitido. E vou continuar minha carreira de treinador. Mas pelo menos você ia chamar atenção pro mal ou pro bem, né? Pelo menos eu ia me divertir. É. Né? E eu comecei a fazer isso. Aí mudou a direção do canal, que foi uma... Também se não muda a direção, eu ia ser mandado embora mesmo. Ah, é? Aí saiu o José Trajano, entrou o João Palomino. É, José Trajano não tem cara de que gostaria disso, não é? Ele é muito louco, cara. Ele é muito sério, não é? É, mas ele faz as brincadeirinhas dele. Ele faz? É, ele não é jornalista também de formação, mas, por exemplo, não podia ir jogador na época dele, não permitiu. É. Tinha várias coisas que mudaram com a saída do José Trajano, que foi quem me deu a primeira oportunidade. Mas pra ser, eu acho que o mais formal ali, né? E aí eu comecei a mudar o meu estilo no momento em que mudou a direção e eles começaram a ficar mais atento aos números, ao Ibope, à audiência. E aí eu fui ganhando espaço, fui ganhando espaço, fui ganhando espaço e lentamente, assim, consegui participar, ser efetivo nos programas. Aí eu não voltava mais. Falei assim, ó, eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, pode ser que dure um mês, mas eu vou ser eu. E aí, então, foi pensando em ser demitido que as coisas aconteceram. Que aí você parou de se preocupar com o seu emprego, parou de se preocupar em parecer outra pessoa, né? Isso, exatamente. Aí eu falei, ah, vou ser mandado embora mesmo, então vou aproveitar. E você começou o quê? Com bordões? Com... Ah, eu fazia já um pouquinho desse negócio da escalação, o raciocínio rápido, as tiradas. E aí, assim, as coisas começavam a viralizar, até que eu comecei a... a... aparecer nos programas, fiquei fixo nos programas, e aí eu comecei a falar de futebol com alegria, que o meu objetivo não é ser engraçado, o meu objetivo é ficar feliz que tá ali, pô. Tô falando de futebol, que é uma coisa que eu amo, os caras me pagam pra isso. Exatamente. Pô, vou ficar de cara feia, cara? Tô convidando... Tô me convidando pra entrar na casa do cara. Aí, de mau humor, bravo, tudo... Não, cara, vamos soltar a musculatura, né? É. Isso é fantástico. E é o que você falou, não é ser engraçado, é ser bem-humorado, né? Que é diferente. Bem-humorado, você tá aberto pra improvisação, pra coisa engraçada que tá acontecendo. E também... Você tentar ser engraçado toda hora, fica até chato, né? E pra... Por exemplo, pra vocês, não, porque é a expertise de vocês. Pra mim, que não tem essa competência, seria até ridículo. E uma coisa que eu faço sempre, desde sempre, é não me levar a sério. Porque o jornalismo, mesmo esportivo, assim, né? Ele é muito formal, você não pode errar. Isso que eu queria falar contigo. O jornalismo tem ficado mais sério do que eu acho... Cara, o pessoal tá se preocupando com tantas coisas hoje em dia, né? Com que a torcida tá gritando, ah, não pode ter xingamento, daqui a pouco vão transformar o futebol em quê? Você acha que a gente tá num caminho meio de tristeza mesmo? Porque eu vejo as... A galera tá cada vez comentando menos sobre futebol e mais sobre o entorno do futebol, né? É, eu acho que esse é um reflexo do que acontece na sociedade como um todo, né? Que você já não pode brincar com mais nada. Você imagina, outro dia fez aniversário de morte do Mamonas, né? O Mamonas seria cancelado hoje. Com certeza. Ou mudaria, né? Eu vejo um montão de gente que eu tenho vergonha, cara. Juro por Deus. Eu olho pra pessoa, pessoa que às vezes tá trabalhando do meu lado, cara. E aí eu... A gente tá conversando assim como a gente tá agora ou tá indo pro jogo, alguma coisa. A gente começa a relembrar quadros e personagens por exemplo do Chico Anísio. A pessoa fala, ah, mas imagina esse Chico Anísio aí, porra, cara, sem noção nenhuma, como é que... Oi, você tá falando do Chico Anísio? É. Mas porque o Chico Anísio virou podre. Os Trapalhões... Montendo Lobato... Mas pelo pouquinho, quem que é podre? Será que é o Chico Anísio ou é a tua cabeça, cara? Exatamente. Você acha que, por exemplo, o Mussum ficava bravo com o que o Didi falava pra ele? Então, assim, é umas coisas que eu... Eu, eu tô falando, eu entendo a sociedade mudando, sai da desconstrução, a minha pomba, a minha pomba, mas eu acho umas coisas muito viagem, cara. É muito procurar. Procurar pelo em um. Nossa, cara. Então, assim, eu acho que o que acontece no futebol é um reflexo do que acontece na sociedade. E aí, putz, é muito louco, viu? Mas você sente que agora deu uma parada por causa do BBB e o pessoal está se ligando? Porque estava uma escalada tão grande que não... Não dava... Você vê, por exemplo, o Casagrande, né? As declarações, a briga dele com o... O Caio. O Caio, né? Essas coisas, e, pô... Assim, ao vivo, cara. E quem... Parece que quem não se ajusta a esse politicamente correto ou vai ficar desempregado ou vai ser calado. É, ou vem pra cá, né? Ou vem pra cá, exatamente. O YouTube que... Graças a Deus, aqui a gente ainda pode falar isso. Porque também não sei até quando, né? É, o YouTube já deu umas... Também já deu... Já foi mais vida... Já foi mais vida louca, né? É, hoje em dia não é bem assim. Agora é family friend. Você pode até falar tudo, mas vão desmonetizar o seu vídeo, né? Você vai pagar uma multa pra você falar. Eu, por isso que eu tô cada vez mais empenhado no canal do Alê, você... Canal do Alê, porque eu não posso ser mandado embora por mim, cara. Exatamente. Fazer uma reunião de diretoria. Daí sou eu no espelho, que já é uma cena um pouco... Bizarra. Deprimente. Aí eu dando duro em mim, fala, Alê, você tem que parar de fazer isso. Não convida mais essas musas, né? Que fala, né? É. Essas atrizes, não convida. Não vai convidar o Afonso Padilha, não vai convidar o Thiago. Então, eu não posso ser mandado embora por mim. Do resto da imprensa, eu já fui mandado embora. Mas por mim, não. Você foi mandado embora... Você... Eu fui mandado embora da ESPN. Então, mas você parou no ponto onde você tava falando. Então, eu comecei a pegar mais jogos, apareceu pelo lado divertido, pelo lado bem-humorado. E quando foi que isso começou a incomodar ou não foi esse o motivo? Eu acho que isso começou a incomodar ali... Eu acho que alguns colegas que... Por exemplo, eu não sou jornalista, não sou ex-jogador. Eu nem me considero ex-jogador. Não me considero, porque... Pô, eu trabalhava do lado ali de craques, Alex, Fabruciano, Djalminha, Luizão, Amoroso. Então, eu não tenho coragem de falar que eu sou ex-jogador. Mas eu falo que eu era a Maria do Café. Que eu não sou nem jornalista, nem ex-jogador. E tá ocupando espaço, e tá aparecendo, e tem publicidade. Você acha que isso pesa mesmo? A pessoa fica meio bem-indrada. A TV tem muita vaidade, cara. Muita vaidade. Desde escala. Daí, por exemplo, tem jogador que falava na época ali... Ah, eu vou no ESPN, mas vou no programa do Alê. Aí, Merchan, na maioria das vezes, vinha pra mim. Então, era assim. Aí, tem gente que tem mais tempo de casa. É, e é jornalista, e tem um outro estilo, e não sei o quê. Eu, lá dentro, enquanto eu estive na ESPN, eu fiquei 18 anos lá. Só que 10 anos, 11 anos, só no futsal. Eu, na ESPN, lá dentro, salário, de oportunidade, de jogos, eu sempre fui o pior comentarista que tinha. Só que, da porta pra fora, eu conquistei o meu espaço. Com os jogadores, com o público, que se identifica com essa linguagem. Sabe? Com essas brincadeiras e tal. É, tá mais próximo mesmo dos torcedores isso do que eles imaginam, né? Não, muito mais. Porque os caras, os comentaristas... Pô, é de uma formalidade, e tem uma coisa que me irrita muito. Eu não vejo o programa de esporte de jeito nenhum. Mas é o tom professoral. O cara, por exemplo, vamos supor, o Curitiba. Aí, quando vai, o programa de domingo. Teve sete jogos no domingo. O cara não viu os sete jogos. Aí, vai falar do Curitiba. Pô, dá um migué, cara. Não vai querer meter pro cara do torcedor do Curitiba, que tá ali, que ele viu todos os jogos do Curitiba. Viu esse, inclusive, o jogo inteiro. Querer ensinar como é que joga o Curitiba pro cara desse. E os caras querem ensinar como é que é o futebol. E, na maioria das vezes, errado, né? Então, conversa de futebol. Conversa do jogo. Conversa da bola. Conversa. Não vai ensinar pro cara que sabe mais que você. E o pessoal começou a se identificar com isso. Mas, lá dentro, eu sempre fui o último do último. Mas, da porta pra fora, pras propagandas, pros jogadores, não era bem assim. Isso causou um incômodo. E aí aconteceu uma situação muito chata, que não é a primeira vez, não aconteceu só uma vez na minha vida, mas que inventaram uma loucura. Alguém lá de dentro da ESPN falou pro Léo Dias que eu tive um comportamento racista com a maquiadora, que eu tinha chamado ela de sua preta de merda. E, assim, é muito louco porque, na ocasião, a minha esposa era negra e moravam duas enteadas negras comigo, além da minha filha. E eu vim do futebol, do samba, meus melhores amigos, como se, pra mim, eu não via a cor da pessoa, mas, enfim. E a maquiadora era a pessoa com quem eu mais falava na TV. Porque, já com muito receio e tomando muita invertida do meu jeito que tudo é o vestiário, então eu chegava aqui, brigava, e aí o outro se ofendia. Não é o Pac-Man, a pessoa que tá ali atrás do Pac-Man. E aí eu nem ia mais na redação. Pac-Man é você, já ficou esse apelido, você tá ligado? É o Mandíbula. Mandíbula. Aí eu nem ia na redação, eu só ficava com a maquiadora o tempo inteiro. A maquiadora já ficou várias vezes com a minha filha enquanto eu tava no programa. Eu levava o meu computador na maquiagem, ficava ali com ela. E ela, evidentemente... Nem escolheram a pessoa certa. Não, não escolheram a causa certa pra mim. A causa e nem a pessoa, porque é uma pessoa próxima e a causa também não faz o menor sentido. É, se é pra inventar, inventa outra coisa. Machismo, sei lá. Ah, é. Homofobia, qualquer coisa. Já que é pra inventar. E aí a... Mas colou? Ah, o Léo Dias tem um público, por incrível que pareça, né? Que o currículo dele é esquisito, né, cara? É isso. Não fala as coisas sem ter certeza e a coisa pega. Não é um exemplo pra sociedade, porque ele tem uma carreira... Uma carreira coisa. E ele nunca comprova nada, não pesquisa nada. Não perguntou pra ESPN, não perguntou pra mim e foi e soltou. O mínimo que ele deveria ter feito é ter ligado pra você e falou, ó, você confirma essa história ou não? E aí a maquiadora, no dia seguinte, falou, não, isso é mentira. Isso não tem nada a ver e tal. Fez uma declaração, mas ninguém vê a declaração. Não tá nem aí. Então, muita gente... Mas deu muita repercussão isso? Deu muita, porque eu tava no melhor momento da minha carreira. No melhor momento. Tava no auge. O programa da ESPN que a gente fazia ao meio-dia, voando, decreto voando, ação voando. Pô, eu tava muito bem. Então, foi por isso, né? E aí... Que soltaram essa... É, eu não acho que seja coincidência, não, mas enfim. E aí, tem um montão de gente que é o público do Léo Dias e de outras... Porque daí, é assim, saem um lugar... Ah, e replicam. Ninguém checa e vai replicando. E muita gente desse público não me conhece, não sabe nem quem é o Ale Oliveira. Mas sabe que o Ale Oliveira é racista. Isso eles já sabem. Ficou conjugado uma coisa ou não outra, nem sem saber. O ex-marido da minha ex-mulher, que é negro, e as duas meninas moravam comigo. Ele pegou o telefone e falou, ó, tira minhas duas filhas daí, porque o teu marido é racista. Caralho. Minha filha dava um Google ao Ale Oliveira, era só negócio de racismo. E a mulher tinha falado no dia seguinte, que não tinha nada a ver, assim... Porra. Cara, isso é muito perigoso, porque você não consegue limpar na mesma proporção, né? Você imagina a minha filha pequenininha, ela lia no negócio, e esse pessoal só fica no computador nessa geração. Lia no computador que para é racista, olhava as duas irmãs pretas, a mãe preta. Aí eu peguei e dei uma intimada na ESPN. Falei, olha, estou aqui há 18 anos, vocês conhecem tudo da minha vida, sabem tudo. Falaram com a maquiadora, então eu quero uma defesa forte, cara. Porque se não, é minha honra que está em jogo, é meu nome. Aí os caras fizeram um comunicado. Tudo isso que eu estou te falando, você dá um Google, você acha. Um comunicado dizendo que lá na empresa não admite nenhum tipo de preconceito, nem falou meu nome. E aí tem a declaração da maquiadora também. E eu falei, não, não é nada disso que eu quero. Eu quero que a gente faça um cara a cara, que a gente fale do assunto. Porque eu não tenho medo nenhum. Eu tenho certeza absoluta, e vocês também. Não, daqui a pouco o pessoal esquece. Falei, não, não esquece, não esquece. Foi numa quarta-feira, na quinta eles soltaram a nota, eu falei, não, eu quero uma defesa forte, verdadeira. No ar, com ela, sabe? Aí não fizeram nada, aí chegou na sexta-feira, que era o dia do decreto, da minha maior audiência. Aí eu coloquei um vídeo, que está até no meu Instagram até hoje, que foi eu, no vídeo. Aí chega uma enteada minha negra e põe a mão no meu ombro. A outra enteada negra põe a mão no meu ombro. A minha ex-mulher põe a mão no meu ombro. E minha filha, que era pequenininha, pula no meu colo e abre um cartaz que Deus perdoa essas pessoas ruins. Nessa postagem, eu agradeço todo mundo que me apoiou. A Energia 97, no Estádio 97, onde eu trabalho até hoje. Os ex-jogadores, que todos eles, Djalminha, Amoroso, Alex, todos sabem da minha índole e me defenderam publicamente. Os patrocinadores que não acreditaram nessa história. E não agradeci a ESPN. Desculpa, porque a ESPN não me apoiou. Então não agradeci. E aí a opinião pública começou a ir contra a ESPN. Aí o diretor me ligou e falou, olha, você tem que tirar essa postagem. Pô. Eu falei, não vou tirar. Falei, então você vai ser mandado embora. Falei, o emprego não vale mais que é minha honra. Mas enfim. Daí eles não me mandaram embora. Isso foi na sexta. Reunião na terça. Não tinham me mandado. Decidiram que não iam me mandar embora por causa disso. E você não tinha falado nada da ESPN. Não, não. Simplesmente você só não agradeceu. Ah, tá. E aí eu não sei. Essa é uma história que vai demorar para ser contada. Eu não sei o que aconteceu. De sexta-feira, que eles decidiram não me mandar embora, até a reunião de terça-feira. O que aconteceu internamente lá. Qual foi o movimento que houve, que chegou na terça-feira. Na reunião eu achei que eu ia até tirar um dinheiro dos caras. Falei, pô, vocês me passaram por isso. Vocês sabem quem eu sou. Vocês podiam ter me defendido de uma outra forma. Então, pô, vamos fazer o seguinte? Vamos me dar um dinheiro aí. Um aumento, alguma coisa assim? É, um aumento assim. Eu cheguei na reunião. Cheguei e o cara já me mandou embora. Caramba! E ainda eu ia viajar. Era o meu primeiro dia de férias. Eu fui para Fortaleza. Eu falei para a minha ex-mulher. Falei assim, ó. A reunião começa às seis. Mas eu vou ficar... Depois que eu acertar com os caras tudo, vou ficar tomando uma com os caras lá na padaria e tal. Foi na padaria a reunião. Ficar tomando uma com os caras. Então, aí você passa com o carro lá e de lá a gente vai para o aeroporto. Porque o voo era só duas da manhã. Em Guarulhos. Cara, eu cheguei às seis. Eu acho que seis e dez já tinha acabado a reunião. Não tomei nem o café. Não teve nem explicação a reunião? Não, falou que não servia mais, que sei lá. Mas o caso do racismo estava implícito ou não? Não. Porque eles tinham certeza absoluta que não existia isso. Algum movimento que aconteceu... Alguma coisa interna, né? Algum movimento interno aconteceu lá. Exatamente. E foi curioso duas situações nesse dia aí. Que aí eu estava sendo demitido ali na padaria, ali na Sumaré. Aí chegou um pai com um filho assim e falou, desculpa atrapalhar. O pai falou, desculpa atrapalhar. Eu chorando, né? Porque eu nunca imaginei que no auge do auge ali, nunca tinha trabalhado em outra TV e tal. Estava muito bem. Aí o pai falou, desculpa atrapalhar, que meu filho é muito fã do Ale, pode tirar uma foto? Aí eu meio que enxuguei as lágrimas e falei, claro, claro. Aí tirei a foto com o menino. O pai falou, tive uma ideia melhor. Filho, tire a foto com vocês três. Aí estava o João Palomino, o Arnaldo e eu. Os dois que me mandaram embora. Essa foto. Queria essa foto, cara. Nossa, essa foto deve ser maravilhosa. Os caras com sorriso amarelo. É, é. Puta, um clima de merda. E aí, beleza. Pedi uma conta e falei, eu não vou pagar o café porque não tenho um emprego, né? Falou isso mesmo? Falei. E aí estamos saindo nós três. Veio uma véia com um filho. Nossa, Ale, meu filho é muito seu fã. Meu filho gosta muito de você e tal. Não sei o quê. Agora, eu queria o seguinte, fazer um pedido. Ele é louco para assistir o programa, o seu programa, lá na ESPN. Quando que ele pode ir no teu programa na ESPN? Eu falei, Arnaldo, quando que o menino pode me assistir lá no canal? Porque ali o assédio, hoje em dia também é, graças a Deus, mas ali o assédio também era muito grande, cara. E aconteceu essas duas situações aí. Eu tinha falado para a minha ex-mulher para passar 11 da noite, era 6 e 10. Aí saí andando na, na verdade, na doutora Arnaldo ali, né? É, andando ali no meio dos carros ali, a pé. E sem entender muito o que estava acontecendo, né? Também não tinha para onde ir. Aí sentei num bar e comecei a beber, né? Que é o que eu faço de melhor. E fiz uma postagem, que também está até hoje lá no meu Instagram, de agradecimento a todo mundo e por tudo que eu vivi lá dentro, que foi uma... Eu falei que foi uma linda história de amor e tal, mas com esse final meio intrigante, assim, né? Foi um pé na bunda, na verdade, mal explicado, que você nem entende por quê. E assim que foi curioso, cara, porque eu fui mandado embora na terça, na segunda-feira, veio um cara do Rio, que é até curioso essa história, e marcou um cara do esporte interativo. Marcou uma reunião comigo no restaurante. Aí... Beleza, fui lá no restaurante. Não estava muito ligado o que era o esporte interativo, né? E... Eu sabia que era um canal de esporte que estava crescendo, mas eu estava na ESPN, né, cara? É. A gente já tem na cabeça. A ESPN, no mundo, é o maior canal de esporte que tem. No Brasil, não, mas no mundo, né? E... E aí, beleza, estou lá sentado, aí chega um cara com piercing no nariz, cabelão, chinelo, todo o que... O cara chegou, falei assim, Irmão, é... Você quer tirar foto ou vídeo? Tem que ser rapidinho, que eu estou esperando um executivo aí do esporte interativo. Adivino. Prazer executivo do esporte interativo. Porque lá era... Sempre foi uma... Agora não é mais o que o... A Tanner comprou e mudou muita coisa. Acabou o canal, né? O esporte interativo acabou. Ele chegou a acabar. É, acabou. Porque a Tanner comprou e achou que... Vale a pena comprar só o que dava lucro pra ela, que era o jogo e um ou outro programa. E aí... O cara falou na segunda-feira, ele fez um convite pra eu ir pro esporte interativo. Falou assim, Irmão... Pô, agradeço muito, 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 mas eu estou na ESPN. Amanhã vai ter uma reunião, mas tudo bem e tal. Até hoje ele não me fala se ele já sabia do teor da reunião. Eu sei que na terça-noite, quando eu estou lá no bar, bebendo e fazendo a postagem, ele me mandou uma mensagem. Falei, e agora? Podemos falar? Ah, então sabia, né? E aí, no dia seguinte, eu estava empregado. Puta, que maravilha. Em Fortaleza eu estava empregado. E aí minha vida mudou muito, realmente. Eu vivi muitas coisas bacanas, assim, no esporte interativo. Ainda com o negócio da vaidade, que é comum a televisão. Então, já lá com muito acentuado, esse pessoal aí do vitimismo, do mimimi, muito, muito, muito. Porque eu cheguei, diferente da ESPN, que eu cheguei para fazer evento e continuar empregado, lá eu cheguei já... Os caras me contrataram por causa do meu jeito. Então eu cheguei fazendo as minhas coisas do meu jeito. E aquilo desagradava algumas pessoas, mas lá, cara, eu tive as principais oportunidades da minha vida, os melhores momentos profissionais, as grandes coisas que aconteceram na minha carreira aconteceram nesses últimos quatro anos, quase quatro anos. E a diferença básica entre ESPN e... No começo, quando o canal era do esporte interativo, era a liberdade absoluta. Ah, é? É a liberdade absoluta. Então eu fazia os decretos mais pesados, fazia as brincadeiras. A gente... Contrato, gente. Eles contrataram, é que eu pedi muito, né? Contrataram o Rodrigo Rodrigues, o saudoso Rodrigo Rodrigues. E a gente fez uma dupla lá que não vai ter... Assim, a falta de nível que a gente executava nunca mais vai ter. A falta de nível. É muito bom, né? Era, assim, sem noção nenhuma, ainda fazia parte do elenco ali o Guilherme Palesi, que também é um outro maluco. Então foi muito bacana o que a gente viveu ali e fora as oportunidades. Foi ali que eu fiz os jogos importantes da Liga dos Campeões, meu primeiro jogo em loco da Liga dos Campeões, minha primeira final de Liga dos Campeões. Fiz jogo do Brasil. Os caras que me botaram no YouTube, que eu não era do YouTube, nem sabia o que era YouTube. Foi nessa época, então? Eu não tinha... Os caras... Quando eu cheguei lá, os caras falaram, você tem um perfil de YouTube. Eu falaram, não tenho nem o YouTube, quanto mais um perfil. Você nem navegava no YouTube? Nada, não tinha nada. Eu fui no Desimpedidos. Eu falei, pô, mas não é... Os caras falaram, você tem que ir no Desimpedidos. Desimpedidos já não era... Já bombado. Tinha 8 milhões, mas tinha... Mas já tava bombado. Falei assim, mas que canal que passa? Falei assim, não, YouTube. Porque YouTube não vou, né, irmão? Vou no YouTube, cara. Mal sabia, né? Porra, já cheguei lá, comecei a... Fiz a live lá dos caras, que era uma live de terça. Gravei o Bolívia. Tô na live lá, cara, meu celular... E seguidor e... Explode. É um absurdo, cara. E aí eu não... Tanto que no primeiro dia, que lá jovem é diferente, né, cara? Véio é foda. Véio é o seguinte, ele falou assim, ó... O cara falou assim, ó, nós vamos colocar você no YouTube. Falei, tranquilo, irmão. Manda um e-mail, a gente marca uma reunião, e aí a gente vê aí como que vai ser, como as diretrizes, como é que a gente, pra que lado a gente vai e tal. Foi o que eu falei pra ele. Ele falou, não, Alessio, você não tá entendendo. Passa na maquiagem e já vai começar a gravar. E foi assim que eu fui pro YouTube, e deu cinco minutos, o diretor falou assim, falei, você já viu algum programa de YouTube? Falei, não vi, cara. Então faz o seguinte, irmão, vai pro teu hotel e vai assistir uns canais. Porque isso aí que você tá fazendo não vai dar. Aí... Mas como você tava fazendo? Cara, eu acho... Muita televisão? O que que era? Eu não entendi, eu tava fazendo, não sabia, eu tava fazendo... Era um programa que tem até hoje, né, chama... Ale Oliveira Responde, os caras mandavam as perguntas e eu respondia. Eu zoava, brincava, tirava barato e tal, e respondia. E aí, o cara falou, vai pro hotel, vai ver os programas e depois volta. É lógico, eu não fui pro hotel, fui beber, tava no Rio de Janeiro, fui beber com meus amigos e voltei lá pra gravar no dia seguinte. Aí eu falei, vamos fazer valendo, então? Se teste, não gosto de teste, fazer valendo. Aí abriu lá, falei assim, eu não sei a linguagem da TV, eu não sei a linguagem do rádio, e eu vou fazer isso aqui sem saber a linguagem também. Você manda daqui que eu mando daqui. Aí deu uns 10 programas assim, tava ainda mais ou menos, falei, cara, sabe o que eu acho, cara? Eu tenho muito contato, tenho agenda muito forte e eu gosto de resenhar, conversar, conversa de bar e tal. Vamos fazer, eu me responsabilizo pela produção e vamos gravar. E aí comecei a gravar os convidados e aí o programa realmente, o canal de sola lá, foi muito bem, o programa arrebentou, eu levei muitos dos principais nomes assim, do esporte, da música, do humor. Eu falei, muitos porque eu não levei você, porque eu não levei todos. Mas... Mas iremos, iremos, iremos. É, e aí, e aí, assim, foi desde Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Marcão, até Péricles, Fábio Pochá, Leandro Rassum, Tiro Lipa, todo mundo que você pode imaginar. Esse ano de sola, né? É. E aí eu levei todo mundo pra lá, o canal cresceu muito e foi também mais uma oportunidade, porque eu nem sabia o que era YouTube. Então, as grandes coisas, sou muito grato a tudo que eu vivi lá. Mas você fez do seu jeito e... Só do meu jeito. E hoje você conhecendo o YouTube, você acha que foi melhor mesmo você não ter conhecido o YouTube, que aí você fez do seu jeito? Se você conhecesse, você ia fazer de outra forma? Não, eu não sei fazer. É, você faz... Eu faço essa merda aqui. Gostou, gostou. E aí, que nem ontem eu gravei. Eu gravei... Eu aproveito, eu vou pra um bar na Vila Madalena. Tá. Qual bar que você vai lá? Ali é tudo do mesmo dono, que é um coração da Vila Madalena, Seu Domingos, Quitandinha, Na Quebrada, Nina, Seu Diniz, é tudo do mesmo dono. Ah, é? O Quitandinho ia muito lá. É, então. E aí eu gravo em um daqueles que os caras mandam, eu fico lá gravando. Aí eu gravo, tipo um cinco de uma vez. E bebendo e comendo petisco e gravando. Daí eu gravei ontem o Thiago Ventura, o Piong, o Luizão. O Piong ficou mexendo no celular enquanto falava com você ou não? Não. Aqui ele ficou no celular aqui, enquanto tá falando. Ficava vendo as mensagens do pessoal, do chat. Matando o Pokémon. É. Não, não, ele ficava querendo saber o que o pessoal do chat tava falando. Falei, o Gustavo tá aí vendo. Calma, o pessoal tava preocupado. Eu já nem quero ver aquilo. Como que tá o chat aí? Tá movimentado, Gustavo? Como que tá? Já vai falando pra gente aí se o pessoal tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, como que tá? Tá muito alto o seu microfone aí. Aí. Pronto. Tá movimentado aqui, o pessoal tá... Tem um pessoal fazendo pergunta, o pessoal tá falando que o Vilele é mão de vaca, porque o Alê só tomou uma cerveja. É verdade, cara. Obrigado, chat. É porque ontem veio um cara aqui e falou que era mão de vaca, que é verdade, e aí eu tenho que lembrar mesmo. Obrigado, Gustavo. E tem umas perguntas aqui. Tinha uma pergunta no começo, Alê, o pessoal falando de por que tanto jogador veio do futsal, né? Tanto jogador jogou futsal e fez sucesso no profissional. Por que você acha que o Falcão não deu tão certo no futebol de campo? Eu acho que essa essa união das duas modalidades, ela tem que ser feita desde a base, desde o início. Então, por exemplo, o cara jogar campo e salão junto, desenvolver os dois juntos. Tinha até um projeto no Santos, que eu acho que agora não existe mais, que eram os mesmos jogadores para as duas modalidades. Então, você tinha um grupo de 30, então o cara treinava ali, sei lá, no sub-13, treinava três vezes o salão e duas o campo, mesmo grupo. Aí o treinador, esses aqui vão para o campo, esses aqui vão para o salão. Aí no 15, vai, você treina três vezes o campo, duas vezes o salão. Aí no 17, você treina uma vez o salão e quatro vezes, e vai desenvolvendo junto, né? Porque realmente tem algumas particularidades que são de cada modalidade. Por exemplo, no campo, dificilmente você chuta de bico. No salão, é mais difícil você cabecear. Então, tem algumas coisas que você, então você tem que levar de forma conjunta para que você consiga desenvolver. Foi o que fizeram os grandes craques aí que eu citei aqui de Neymar, Robinho, Rivelino, Ronaldinho Gaúcho e tal. O Falcão até jogou um pouco de futebol de campo, mas ele parou muito tempo e depois já de adulto, assim, de formado, que ele foi tentar jogar o campo, mas eu não acompanhei os treinos, né? Mas segundo quem acompanhou os treinos, se o técnico da época, o Leão, tivesse mais paciência, ele podia, com um pouco mais de tempo ali para se adaptar, ele poderia ter, não seria o mesmo Falcão do futsal, mas poderia ter jogado mais, pelo menos, futebol de campo. Entendi. O que mais? Meu amigo Gustavo. Vamos ver, chegou a pergunta agora aqui. Perguntaram para o Alê se essa frescura do politicamente correto vai acabar com a resenha e com o futebol raiz nas transmissões. É, a gente estava comentando um pouco isso. Você acha que um dia pode acabar? Eu acho que não, mas quero saber sua opinião também. Ah, assim, se você for olhar para o quadro, assim, de quem fala de futebol, você vai achar pouca gente com esse estilo. Com esse estilo, sim. Mas é por isso que se destacam, né? Pode ver que o pessoal se destaca quando... E também é demitido, às vezes. Tem esse problema. Eu acho que, assim, é mais seguro para o diretor ele escalar, ou ter no quadro o... Politicamente correto. politicamente correto. Ele quer... Porque no final das contas, o diretor, ele quer manter o emprego dele. Não, e a televisão quer o anunciante. Está todo mundo pensando no maior, entendeu? Exatamente. E aí, se você fala, você fala, ah, mas o... Pode ser que o mais maluco dê mais audiência. Mas tudo bem, se você não transformar essa audiência em negócio, não adianta nada. E daí, se de repente o maluco fala uma coisa que vai ferir alguém, esse programa, ele já não fica atraente para o anunciante. Hoje as agências, cara, você não... Hoje não, já há algum tempo, né? Mas teve uma vez que eu fiz propaganda de cerveja, eu não vou falar cerveja aqui porque graças a Deus eu já fiz para todas as cervejas. E aí o cara falou assim, olha, eu quero que você faça um decreto. Falei, tá bom. Aí eu já entendia que o decreto tinha que ser um pouco mais cuidadoso, porque era uma peça publicitária e tal. Se eu te falar que eu tive que escrever 18 vezes... Eu acredito, eu acredito. Porque você não pode falar que bebe. Propaganda de cerveja, você não pode nem falar que bebe. Ah, cerveja é que nem banho, tem que tomar todo dia. Não. Não pode? Mas vale um copo na mão do que uma aliança. Não. Eu não bebo muito, mas o pouco que eu bebo me transforma em outro cara e esse cara, sim, enfia o pé na jaca. Não. Se a bebida estiver atrapalhando o seu casamento, abandone. Essa jararaca, joga essa mulher... A bebida mata lentamente. Quem disse que eu estou com pressa? A bebida é o maior inimigo do homem, mas o homem que foge dos seus inimigos é um covarde. Então, nada servia, cara. Tinha que ser o quê, por exemplo? Ah, tipo assim, me chama de entregador do shopping, que hoje eu vou te fazer feliz, uma coisa assim. Então, é muito louco. Então, cara, eu não duvido, não. Eu acho que cada vez mais os loucos vão migrando para ter o seu próprio patrão, ter o seu próprio canal. E aí ter essa liberdade, né? E o resto vai ficar... Cara, hoje você pega alguns canais ali que você não sabe se você está no Globo News ou se você está num programa de esporte, cara. É verdade. Esporte, futebol, é entretenimento. E até com a mesma entonação, com a mesma coisa. os números, tudo as coisas. E do jogo mesmo, da bola. Olha, é pouca gente que sabe, viu? E aí, Gustavo? Tem um pessoal zoando o Alê aqui. Por quê? Perguntando se ele está com um bicho no cabelo. Bicho? Ah, por causa do... Eu não estou vendo... Ah, porque também teve uma outra coisa que aconteceu na minha vida que a gente não falou. É o tempo passando. Cruelmente, né? Não é que... É... Eu sempre fiz assim... Você foi... É... Que fala que é pobre, né? É. É pobre. Então eu fiz muita ação de tudo, permuta de tudo, 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 tudo. Aí teve uma vez que o cara chegou pra mim e falou assim... Ô, Alê, você tem interesse em colocar uma prótese? Aí eu olhei e falei assim... Olha, eu acho que dá pra aguentar mais um tempo. Falei, não, não. É capilar. Falei, o que é prótese capilar? Eu não sabia que era uma peruca. É... Uma peruca Nutella. Prótese capilar. Ah, é? É. Eu não estou com ela agora. Não adianta você olhar. É. E aí que eu fui entender o que que era. E era assim... O cara raspa aqui onde você não tem cabelo. E aí pega um cabelo de verdade, mas que não é o teu. Cabelo de alguém. Tá. No meu caso, acho que foi de uma cincila morta. E gruda aqui. Ele gruda. Meu Deus. Tipo um complemento do cabelo. Não é implante, ele não fura. Não, ele cola. Tá. E por isso, ele põe uma prótese aqui. E... E aí o cara falou, ó, você usa por um mês, você ganha tanto, põe nas tuas redes, e tal. Ou o Mauro Betting usa isso. Só que o Mauro Betting, ele nasceu e colocou a prótese. Então ninguém nunca viu o Mauro Betting com outro cabelo que não fosse aquele carpete. Entendi. Então a pessoa se habituou àquilo. Eu não, cara. Eu já tava bem, assim, um pouco conhecido e do nada pareci com uma cincila na cabeça, com a boina do Bop na cabeça. Aí a sorte, e isso aí foi muito legal, cara, que eu ganhei muito seguidor por causa das brincadeiras que eu fazia com a cincila. Eu botei o nome de cincila e ficava brincando o tempo todo com isso. E algumas coisas aconteciam mesmo, por exemplo, a primeira vez que eu fui tomar banho com a cincila, eu tava no futebol, aí abri o chuveiro, tomando banho assim, e fui molhar a cabeça, né? Aí no que eu fiz, assim, que dá a cabeça, aí eu falei, ih, acabou a água. Aí voltei, não, tem água. Aí voltei pra lavar a cabeça. Não, acabou a água. Porque aquilo era um guarda-chuva. Você não sentia a água. Não chegava no couro, cabeludo? Não, você batia ali na chichila e eu pensei que tinha... Devia ser uma sensação estranhíssima. É, mas assim, no programa da televisão e do rádio também, eu falava muito, olha a cabeleira do Alê, é o tio do pavê. É o tio... O pessoal te chama de tio do pavê ou é você que colocou essa... Os caras brincam bastante com isso lá no Fritada quando eu fui, eles falavam muito disso assim, dessas tiradas assim, mais de tiozão e tal. Mas eu ficava zoando com a chichila pra caramba, muito assim. E aí, era uma coisa bem pouco natural assim, né? Ficava bem ridículo mesmo. E ainda te dava um trabalho, porque eu pensei que ia ficar um mês só. Só que passaram 15 dias, depois 30, depois 40, depois 50, e o meu cabelo aqui de baixo não crescia. Eu falei, como é que eu vou tirar essa caralho se o meu cabelo não cresce? Porque tava abafado, era por causa disso? E também é fraco já, né? Já tá morto, né? E... E aí eu fui ficando refém da chichila. Eu fiquei três meses com a chichila. E não aguentava mais. Você tem que ir toda semana, você tem que ir lá pra lavar, pra botar outra cola. Nossa! E aí teve uma semana lá que eu tinha marcado na quinta-feira de ir e os caras me chamaram pra jogar futebôlei. No meu caso, fete vôlei, né? Que seria o nome correto. E aí eu fui jogar futebôlei e não fui na manutenção. Beleza. Aí fui dormir, acordei no dia seguinte, tô indo pra TV, aí eu olhei assim no retrovisor, cara, a chichila tava do avesso. Simplesmente perdeu a cola. O que? Ela andou? Ela virou. De noite eu dormindo. Nossa! Aí eu tentava ajeitar, cara, mas puta, não deu. Parecia que eu tava de costa. Ficou um topetão assim? Ficou uma coisa, puta, muito ridícula. Tá no meu Instagram aqui lá. E pra tirar isso daí, como que é? Então, aí porque como fazia tempo que eu não ia na manutenção, a cola foi perdendo a cola. Ah, tá. Então ali ficou mais pra solta. Aí eu fiz o decreto, era uma sexta-feira pra me piorar. Fiz o decreto de sexta-feira, postei, puta, seis mil comentário. Sete mil falando da chinchila. Ninguém nem ligou pro texto. Porra, chinchila, tá do avesso, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu vou ter que ver esses vídeos. É, tá tudo lá. E aí, eu cheguei pro Rodrigo Rodrigues, saudoso Rodrigo Rodrigues, e sem ninguém ouvir, nem os diretores, nem os colegas, falei assim, quando for acabar o programa, que a gente for se despedir, você vem e arranca a chinchila. Aí, beleza, ele, olha, muito obrigado, na segunda-feira a gente volta, não sei o que, e eu vou fazer uma coisa que eu tô com vontade faz tempo. Pum, e saiu o Leopoldo dele. E o cara, isso aí foi pro, tipo, CQC, sabe, tipo CQC? Sei, sei. É, aquele Top 5. Foi pro mundo inteiro. Caramba. Pro mundo inteiro. Então, o pessoal procurar vai ver isso daí, quem não viu. Puta, vai ver muito. E tá no meu Instagram também. Ah tá, eu vou ver por lá. E tem uma cena que é muito engraçada, que depois a gente fez o Vardo, da chinchila, o Mauro Betis estava do meu lado. A hora que o Rodrigo arranca a minha chinchila, o Mauro vai saindo de filhinho. Achando que ia sobrar pra ele, cara. E aí, foi até curioso, cara, que acabou o programa, né? Eu botei um boné pra sair da TV, e fui direto pro Pet Shop, que seria o lugar da prótese. Cara, a hora que eu cheguei lá, eu tava meio bêbado, não sei se aconteceu isso com você, tava meio bêbado de mensagem, assim, de repercussão, né? Porque teve o decreto, ele arrancou a chinchila, aí eu fiz as postagens ali, né? E chegando muita mensagem, o celular bombando, sabe? Você fica meio tonto, assim, né? Sim. De tanta informação, de tanta coisa que chegou. E aí, saindo nos sites e tudo, porque é uma coisa meio inédita, né? Com certeza. Cara, ficar a peruca ao vivo. Ao vivo. E aí, eu fui direto pro... Assim, foi meio que, sem pensar, eu fui lá pro Pet Shop lá. Cheguei lá, cara, o... Eu não sei se... Eu acho que eu nunca falei isso. Cheguei lá, o filho... Não tava o dono, tava o filho do dono, que devia ter 13 anos. Então, 13 não tinha, mas tinha uns 20 anos, vai. Aí, eu cheguei lá, tô ali sentado, esperando pra ser atendido. O moleque, ele cagou na minha cabeça. Você é irresponsável, que você é onde já se viu, porque eles vendem a imagem, e é verdade, cara, que aquilo não sai nem fodendo. Você pode ir pra praia, pode ter uma vida normal, mas você tem que fazer a manutenção. É, você não fez a manutenção, por isso que desculpa. Porque é onde já se viu, como é que vai ficar. E cagando na minha cabeça, eu assim, cara, eu não tava... Sabe quando você... Ele tá falando, eu não tô nem ouvindo, assim, tô meio... Ah, tal. Falei, beleza, tal. Fui lá e fui fazer o caminho, a mulher começou a lavar minha cabeça, pra dar uma lavada e tal. Aí eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou botar essa bosta de novo. Um moleque de 12 anos, acabou de de deitar em mim. Aí eu falei, olha, você me desculpa, pode ficar com essa chinchila pra você. E eu não vou pegar mais. Aí o moleque falou, ah, onde você vai? Falei, não vou, você me desculpa, mas eu não vou mais usar isso, eu vou... Não, não, tem que usar. Falei, aí fia essa chinchila no olho do seu cu, seu filho da... Aí o pai me ligou, falou, não, Ale, não é bem assim, não sei o que, vamos conversar. Falei, não vou conversar nada. Eu não tinha por que ser humilhado ali do... A senhora pra fazer um mês, eu fiz três, cara. E aí, eu nunca mais... Vinha suar aquele negócio também, não ficava? Porque assim, o Mauro é bom, porque o Mauro não joga bola, o Mauro escreve livro, um atrás do outro. Fica só no ar-condicionado. Ah, e daí pro Mauro fica bom, várias pessoas, eu faço atividade, bebo, sou... Me ofereceram um transplante caripilar. Da Turquia lá? Não, aqui do interior aqui. Você fez? O Morgado fez, eu ia fazer, só que agora com o lockdown, eles adiaram porque estão precisando dos leitos, hospitais lá. É, eu acho muito agressivo assim. É, né? E assim, é a mesma coisa que você querer reforçar, formar um Fusquinha 78, eu não vou mexer na minha estética, só se for por dinheiro. O cara também falou, quer fazer? Eu falei assim, ah, irmão, se você me pagar, eu faço. Só a pergunta não... É. Porque é um pouco agressivo, Deve ser, porque ele arranca, tira daqui, sei lá. E eu tenho medo de ficar que nem o Diogo Portugal também, que... O Diogo fez umas duas ou três que deu errado, né? É. É. Pareceu um QI, cabelo de boneca, né? Mas agora ele foi para a Turquia, parece que agora deu certo, Foi com o Alex, né? Porque ele levou o Alex junto. É, exatamente. Os caras falaram, ó, vamos acertar que o Alex tá aí. O que mais aí que temos de participação dos nossos espectadores? Pô, aqui tem muita zoeira com o Ale, né? O pessoal tá falando aqui que o Ale tá parecendo o sol do Teletubbies. Parece mesmo. Falaram aqui uma mistura de Raul Gil com Pokébola. Raul Gil com Pokébola é bom. Tua irmã. Tua irmã. A gente tá com oito mil ao vivo agora. Olha só, oito mil pessoas. Chupa a televisão. Enquanto você tá vendo aí, eu anotei alguns bordões aqui, a gente já falou de caralítico, deficiente facial, categoria sub-óbito e sub-cirrose, que mais? Dedão sem osso. O que é o dedão sem osso? É o... Do decreto lá que eu... Por exemplo, o que eu ensino pro mandíbula, por exemplo? Pro nosso amigo... Qual é o outro apelido que você colocou? Pac-Man. Pac-Man. É. Mandíbula é bom, hein, cara? Que é um derrotado de rosto. Cara, pra quem não tá vendo, o Gustavo é assim, ó. É, ele é bem... Tem umas gengibas desse tamanho, assim. Pra quem não tá vendo, tá melhor que nós que estamos vendo. É, melhor, cara. Meu Deus do céu. O sorriso dele é maior que o rosto. É, cara? Olha... Não, ele abre aqui, cara, o toba deve fechar, porque puxa todos os músculos aqui. Tinha aquela... Acho que é aquela atriz que tem a gengiva também, que era a gengivinha lá que a... Será Glória Pires? Será que tem uma... Não, não era ela. Tinha uma gengivinha. É, tem uma gengivinha ali. Mas, enfim, daí eu ensino essa juventude a o quê? A ter um aprocho, uma chegada romântica, assim, né? Então, justamente pra obter o êxito de um beijo, né? Quem sabe, na noite, até pro... Pro mandíbula. Então, ele pode chegar pra mulher, viu? Pro mandíbula. Ele falou assim, ó... Hoje eu vou te chamar de fisioterapeuta só pra você cuidar do meu dedão sem osso. Isso é o quê? Isso é romantismo. É romantismo, cara. Eu não sou sorveteiro, mas hoje eu vou te apresentar o meu picolé de carne. Deixa eu te chamar de atendente do Subway só pra você armar o meu de 15 centímetros. Eu não sou cantina italiana, mas hoje eu vou te oferecer meu pene. Você não é dona de lancholete, mas hoje eu quero experimentar o seu hamburgão. E aí, você vai... Vai dar certo, mandíbula? Não vai dar, mas pelo menos você vai se divertir, cara. Eu já mandei muito, assim, na zoeira. Alguma pega, cara. Alguma pega. Me chama de batom da Gretchen, porque hoje eu vou estar na boca de um dragão. Me chama de burril do Xerec, porque hoje eu vou engravidar um dragão. Que é essa aí. Que a gente fala sempre que a gente não quer mulher bonita, a gente quer história pra contar, né? Exatamente, cara. Um homem sem histórias. O pessoal tá mandando bordão, alguma coisa aí, porque, olha aqui, me chama de saudade, me deixa apertar seu peito. Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente. Inimigo do limite, que você falou. Eu tenho essa camisa aqui, que os caras estão me chamando. É maravilhosa. De sol, né? Eu tenho uma loja que chama A Loja do Mito. Tem até o Instagram e tem a loja pessoal. Mito não por causa do Bolsonaro. Não, não. Porque os caras me chamavam de mito quando surgiu o decreto, né? Muito tempo atrás. E aí, essa loja, ela limita um pouco, porque ela só tem as frases que eu uso, assim, toda vez, sabe? Sim. E aí, tem inimigo do limite, uma das frases. Essa aqui também que é... Tá namorando? Não, só tô ficando. Gordo durante a semana e bêbado sábado e domingo. Então, tem várias frases que quem faz gol beija na night. O jogador bom não olha pra foto. Isso aí já colocaram várias vezes em foto minha. É sua? Você criou? É. Tá vendo? O pessoal já tá usando isso daí. Colocaram em minha foto. Não, tem música, tem um montão de coisa. É mesmo? Que música que já usaram? É o MC aí que fez o jogador não olha pra foto. Aí, quando eu falo com as pessoas, isso aconteceu também com o Wesley Safadão, ele fez uma música chamada Decreto. Aí, às vezes, eu falo com a pessoa, tipo assim, ô, tipo, ô, ô, aí, é, gostou da homenagem? Eu falo, homenagem, caralho. Ô, tomado teu, caralho. Mas tem muito disso aí. E daí, tem a loja que tem essas frases, né? E tem as frases que eu falo durante o jogo, durante o programa. Pra minhoca cega, macarronada é suruba. Essa é muito boa. É, como é que é? Esqueci agora. É, em terra de esqueleto, qualquer fratura é exposta. É, então, tem umas frases que eu falo sempre assim, e que o pessoal acaba, que até é ruim que você fala uma frase assim, que você falou do Silvio Luiz, né? É. pelas barbas do profeta. Ele tinha o bordão dele. Se eu falo, por exemplo, em dois jogos, lateral, ah, esse aí é o lateral soldado de guerra, aquele que vai, mas não sabe se volta. Se eu falar duas vezes, pô, repetitivo pra caramba, só tem essa, não sei o quê. O Silvio Luiz falava todos os jogos, as mesmas coisas. É, o narrador. Ah, faz diferença, você acha, o cara, o comentarista? Também tem um pouco da má vontade, né? Que o cara fala que tudo, o cara quer ficar parado. E na época do Silvio Luiz não tinha Twitter, não tinha rede social também. Você não ia encher o saco da mesma forma, né? O que mais, Gustavo, você traz para nós? Posso ler uns superchats aqui? Claro, claro. O Fábio falou pro Ale, Ale, como começou essa história com os quatro amigos? Não é zoeira, queria conhecer mesmo. Um grande abraço. Cara, assim, eu sempre frequentei muito o finado, falecido comedians. Ah, é? Você ia bastante lá. É. Agora, acho que até vai, voltar, né? Vai voltar com os barbichos. Eu não sei como vai funcionar, mas eu ouvi essa história também. E pra quem não sabe, ou quem não é de São Paulo também, o Comídias era uma casa de comédia de dois grandes amigos, o Danilo Gentili e o Rafinha Bastos. Por que você tá rindo? Os caras são brothers, velho. Os caras se adoram, cara. Isso. Quando você pensa em amigo, não é Rafinha Bastos e Danilo Gentili? Exatamente o que eu penso nisso. Exatamente o que eu penso. E aí, é que tinha uma, trazia uma novidade pra São Paulo, acho. Não, pra São Paulo não, mentira. Que tinha aquela lá que o Robson comprou também, que... O Beverly. Mas pra mim, enfim, pra mim, que era um, se eu ficava vendo os caras fazer comédia, ele podia beber. É. Que no teatro você não tem essa possibilidade. Por isso que eu gosto de fazer show em bar, cara, em Comedy Club, porque a galera bebe. Então, eu gosto de assistir, porque no teatro fica ali, você não pode beber. Eu gosto de beber, você fica ali bebendo e tal. E aí eu, era um, era uma diversão que eu tinha, era de ir no Comedians, ficava tomando e ficava vendo vocês lá, e eu acho genial, acho fodido o que vocês fazem. Essa responsabilidade de ter, embora o Afonso fala que não tenha, né, que ele tenha a responsabilidade de contar as histórias. A risada é do público, mas eu fico, fico com medo da pessoa não rir, dos caras não rir. É foda, é muito foda. Você sente essa tensão pelos comediantes? Muito. É mesmo? É. E é que quando eu vou, eu fui em todos, que você pode imaginar. Fui do Banca de Piadas, eu fui no Fritada, eu fui no Murilo Couto, lá no Contando Histórias, eu fui no Fábio Pochá, eu fui em todos, que você pode imaginar. Só que ali a responsabilidade não é minha. É. E aí as pessoas acabam rindo, mas não é minha a resposta. Claro. Você é um convidado. daí eu comecei lá no Comídias, e aí, nesse programa que fazia muito sucesso na ESPN, lá de, na hora do almoço, a gente criou lá uma terça insana, que você levava alguém que não era do esporte. Então, levava um cara da música, um cara da ciência, um cara da... E eu levava os caras do humor. Tanto que a primeira vez que o Tiago Ventura foi num programa de televisão, fui eu que chamei ele. Eu vi o show dele lá, falei, posso falar com você e tal? Ele já me conhecia, eu não conhecia. E aí eu levei ele, daí comecei a levar outros, levar outros. E aí eu fui criando amizade, o Tiago foi o primeiro que eu fiquei mais próximo. O pessoal da comédia já tem uma identificação comigo, porque se sente representado, muitas vezes, no esporte, pelas brincadeiras e tal. E depois também foi fortalecendo, quando eu criei o canal no YouTube, o Esporte Aterativo queria que eu levasse só gente da bola. Falei, puta, cara, só gente da bola, eu acho que limita muito. Jogador em atividade, tem um problema de agenda, porque você marca com ele. Se ele perdeu no domingo, ele já não vai. Jogador em atividade, é treinado pra não falar nada. É. Jogador que já jogou, que são os que eu gosto mais, já jogou, não tem apelo no YouTube, não tem força, porque 70% é molecada. É. São idos absolutos, mas que às vezes não tem força. Eu falei, vamos levar gente de todo, da música e da comédia. E aí eu comecei a convidar os humoristas pra fazerem o programa lá do Ale Oliveira Responde, foi criando uma amizade, e hoje eu não tenho nenhum pudor de dizer que o meu melhor amigo da minha vida é o Pedro de Lara, é o Afonso Padilha. Sério mesmo? Seria o Tiago Ventura, mas como ele não responde o WhatsApp... Ah, cara, eu já fiquei puto com ele, já fiquei puto com ele, porque ele é ruim de WhatsApp, ele responde depois que não adianta mais. Acabou. É, você precisa de uma resposta pra ele, sei lá, terça-feira, ele responde quarta. Mas tem uma coisa que eu até tava comentando com ele. só que ele é um cara que se você precisar dele de madrugada, ele vem na sua casa, não é? Eu passei por alguns apuros na minha vida, alguns sérios, assim, como, por exemplo, acho que o pior foi o falecimento do Rodrigo Rodrigues. Cara, ele foi o primeiro a me ligar, o primeiro a me ligar. Quando saiu o negócio, outro que tem essa característica é o Tiago Leifert. Sempre que acontece uma merda muito grande, esses caras, eles estão sempre ali do meu lado. O Tiago Ventura foi ele que me deu a notícia do Rodrigo. Ah, é? É. Porque eu tava dirigindo, tava no trânsito, eu sabia que ele tava muito mal. Caramba. E que podia acontecer, mas ele mandou, ele pegou e me ligou, falou, Ale, como é que você tá? Falei, tô aí. Por quê? Falei, então, você vai ver a notícia que o Rodrigo partiu, não sei o quê, foi ele que me falou. E em outras situações também, ele sempre teve ali. Não, o Ventura, que a Nani teve aqui, falou a mesma coisa, falou que o Ventura, quando a pandemia pegou geral, assim, pesado, ele falou que você tá bem, você precisa de alguma coisa. Cara, do nada, assim, ele parece que sente, né? É. Mas eu tenho uma ótima relação com todos eles, cara. Todos eles, já conheço todos eles por participar dos programas ou por eles participarem. E o Quatro Amigos, eu gosto de todo mundo, já gravei com eles várias coisas, já gravei, inclusive, com o Tiago também, a culpa é do Cabral e tudo. E eu vou nos shows, né? Porque eles sempre me fodem, mas eu vou. É, mas é um contrato, né? Você vai lá já sabendo que vai zoar, você vai zoar também. E eu vou, que é uma coisa também que ninguém sabe, eu vou pra ir no camarim beber e comer. O que vende, a mais é lucro, né? Porque daí eles fazem aquele, tirando a banca, né? Eles fazem aquele rodízio. O quê? O rodízio de entra um? Ah, tá. E aí fica três humoristas comigo lá no... Onde tem comida, bebida e dando risada. É, que é a parte melhor mesmo. É a melhor parte. O público não sabe disso. Se um dia tirarem do camarim a comida e a bebida, eu não vou mais. Caramba. Mas você falou uma coisa do Rodrigo Rodrigues. Como que foi isso? Porque ele... Você pegou um pouco depois também? Você teve Covid? Não, então. Essa é uma situação que, graças a Deus, eu realmente fico muito feliz que eu já resolvi isso, inclusive com a mãe do Rodrigo. Ah, é? E dona Sônia. Um beijo pra você. E o que acontece foi o seguinte. Essa é uma doença de filha da puta, né? É uma doença que você não tem a menor controle, não sabe nada. Uma pessoa forte pode morrer e uma pessoa velha pode... Você não sabe. Eu tenho amigos, por exemplo, tem o Luizinho, que é apresentador lá do Esporte Interativo. Ele não saiu de casa nem um dia. Nem um dia. Respeitou... Nem um dia. Pegou o Covid. Mora ele e a esposa. A esposa não pegou. Então, assim, é muito louco. Não dá pra saber. E como eu me separei, que eu te falei que eu me separei, eu tava passando por uma dificuldade, porque eu comprei dois apartamentos no mesmo condomínio. E aí, coincidentemente, depois, o meu primeiro apartamento já era antes do meu primeiro casamento. Então, esse não tem como mexer. E aí, como investimento e tudo, eu comprei o meu segundo apartamento lá no mesmo condomínio. E, coincidentemente, a minha esposa e eu, a gente se separou depois que eu comprei o outro que ficou pra... Coincidentemente. E aí, a gente mora no mesmo condomínio hoje. E aí, puta, Deus... Olha, vou te falar. Não é uma energia bacana, não. Não aconselho pra vocês que isso aconteça. Deus me livre. Então, e aí, nessa, todo mundo me ajudou muito, porque todo mundo sabe da minha história, da minha integridade e tal. e realmente aconteceram algumas coisas bem desagradáveis e tal, e enfim. Todo mundo me ajudou. O Rodrigo, ele foi além. Como ele trabalhava no Rio, na Sport TV, na Globo lá, ele falou, ó, fica aqui no meu flat. Fica aqui, você vai ficar aqui numa boa e até você conseguir vender, porque o meu apartamento é pra vender faz tempo, até você conseguir vender o teu apartamento, você fica aqui. Falei, tá bom, eu tô indo aí. Aí, tô indo pra conhecer, pra pegar chaves e tal. Era uma sexta-feira. Aí eu fui, pedi uma pizza e comei uma pizza. Não dá pra você comer a pizza de máscara, né? Não tem condição. Tomei um vinho, que o Rodrigo não bebe. Então, aí, aí peguei a chave, não sei o quê, pá, 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 e fui embora. Aí, no sábado, eu comecei a me sentir um pouco mal, fui no hospital, fiz o exame e na segunda saiu o que deu positivo. Avisei o Rodrigo, que já tava no Rio. Ele foi pro Rio de ônibus, inclusive, que a Globo tinha uma determinação X lá que eu não entendi que era pra ir de ônibus. Que estranho isso. Ele me mandou uma mensagem no... É, não entendi direito. Ele me mandou uma mensagem na sexta-feira que é o dia que foi lá, falou assim, ó, Alê, é... Vem cedo, porque depois vai vir uma querida aqui. Como ele é solteiro e recebia pessoas lá, né? Então, assim, pode ser que eu tenha passado pro Rodrigo, pode ser que ele tenha passado pra mim, pode ser que nenhum dos dois tenha passado pra nenhum dos dois. Não tem como saber. E tem uma coisa que é maior que tudo, que é que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. É. Quanta gente que... Super saudável que pegou o Covid e morreu. Quanta gente doente de idade que pegou o Covid e sobreviveu. Não dá pra saber, cara. Isso não dá pra saber quem passou. Pra mim foi dois dias só mal e depois já fiquei bom. Eu também não tive problema. Trabalhei todos os dias na minha casa ali. Então, é muito difícil, mas, assim, às vezes, né? E eu, assim, como eu amo muito o Rodrigo e vou amar sempre porque é o meu principal parceiro da vida, assim, da vida profissional nem se fala. Eu senti muito, mas eu não imagino a dor, nem... Puta. Eu acho que não dá pra você imaginar a dor de uma mãe, de um pai, em perder um filho. Não é a ordem natural. Não é. Então, assim... Deus me livre, eu não consigo imaginar. Qualquer descontrole que tenha existido, eu super entendo e, assim, o Rodrigo é tão bom, mas é tão bom, ele é tão maravilhoso, tão excepcional que eu, meio que no delírio, meio que no desespero, ouvi o Rodrigo falando pra mim, ó, segue o teu caminho, que é o nosso caminho, que é de entreter, que é de deixar as pessoas mais... Um dia mais leve, mais alegre, e agora você está com essa resposta aí. Segura a onda aí, irmão. E a partir dali que eu comecei a... Sabe? Comecei a viver de novo, porque senão eu não sei o que seria de mim. Ele foi muito rápido? Muito rápido, muito rápido. Ele chegou no Rio na segunda-feira, acho. Aí, na outra segunda, o anúncio acho que foi numa terça, mas na outra segunda ele já tinha falecido. Caramba, cara, em uma semana? É. teve uma trombose no cérebro, né? Caramba. É. É. E você falou que teve um papo com a mãe dele e resolveu essa situação? Ela te acalmou, te deixou mais tranquilo? Me deixou, foi muito bacana essa conversa e... E, assim, eu não... Eu acho que ela está certa, cara, porque eu não sei o que eu faria se isso acontecesse comigo. Eu não tenho ideia de como que a pessoa tem força para continuar a caminhada. Uma coisa dessa, a minha filha tem 12 anos e é disparada a pessoa mais importante da minha vida, é por ela que eu faço tudo e eu não imagino nem de longe uma situação, uma situação dessa. Tem mais alguma pergunta? Tenho bastante superchat para ler aqui agora. Tá bom, vamos lá, então. Leio alguns, talvez continue aí. Tá bom, não. O Lá Parada mandou 75 pesos uruguaios. Eu nem sei se isso é muito, mas... Ok, obrigado, Lá Parada. Grande Rogério, pergunta para o chupeta de baleia o que sai mais caro, casamento ou divórcio? Porra! Ô, uruguaios, deixa eu falar uma coisa, esse dinheiro vai para o... Vai para mim. É, não adianta me ofender quando você tomar no olho. É. Qual que é a pergunta? É... Responde em espanhol para o uruguaio aí. La pelota. La pelota. É, o que sai mais caro, casamento ou divórcio? Não, disparadamente o divórcio, cara. Esse meu segundo casamento, inclusive, é... Eu só tinha casado no civil, porque a minha ex-mulher ficou grávida, aí seis meses depois nós casamos. E... E aí eu só casei no civil. Eu fui casar no religioso, que é uma... Uma mentora espiritual que a gente tem, a Maria, lá do Fraternitas. A gente foi casar faz um ano e meio atrás. E aí a festa é tudo com permuta, né? É, estou ligado. Agora não dá para pagar pensão com permuta, né? Putz, se desce. É. E aí, muitas vezes, você faz o seguinte, faz acordo, né? Não sei se no teu você fez acordo ou foi na briga. É. Faz acordo na tentativa de comprar a paz. E você ainda tem que pagar advogado, né? Não, pagar tudo. É barato. Mas é... E o pior é quando você faz um acordo que é ruim para você para comprar a paz e a paz não chega. É, exatamente. Aí, realmente, fica bem difícil. Mas a gente casou, que é uma coisa muito louca, né? Porque, às vezes, você, a pessoa, fala assim, ah, não, mas a relação teve esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Mas espera um pouquinho. Eu sou um casado 12 anos, no meu caso. Há um ano e meio atrás, a gente casou na cerimônia religiosa. Mas já estava ruim em que você casou na cerimônia religiosa. Eu acho estranho, né? Ah, ela falou que vinha o problema já de antes. Não sei. Aí eu não consigo alcançar. Eu também. Porque você casou há um ano e meio atrás. É, porque estava tudo bom. Em janeiro do ano passado, a gente estava comemorando aniversário. Evidentemente que pagando com foto, mas em Porto de Galinhas, Caldas Novas e na Flórida. Caramba. E eu que pedi a separação na justiça e para a pessoa. Então, assim, aí depois que não entende, depois que separa que descobre que está ruim, eu não entendo isso. Mas aí é advogado, são outras pessoas da cabeça, a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. O que mais? Depois eu quero voltar porque a gente parou no esporte interativo. Você saiu no esporte interativo por quê? Não, não saí, não. Só se você tem alguma informação aí privilegiada. Ah, tá. A gente parou no esporte interativo. Eu só falei que eu estou investindo lá no canal do Ale. Então, mas isso não tem problema para o esporte interativo porque tem muito canal que você não pode nem ter canal, né? Na Globo, acho que não pode ter. Na Globo é assim. E para eles tudo bem? É, para eles tudo bem. É um conteúdo diferente, né? Que a gente faz lá, tipo... Tem coisas que não dialogam com o canal. Por exemplo, eu levei lá a Vivi Fernandes, a Nubia Oliver. No seu canal? No meu canal, no meu canal. E lá não poderia? Não, porque elas não têm um link com o esporte, com nada, com... Eles acham que... Sei lá o que eles acham. Eu adoro. Vi que você levou a Raquel da Embaixadinha também. É, essa... Aí tudo bem. É, a Raquel acho que sim. Mas enfim, daí agora eu estou dando mais... Olhando com mais cuidado para o meu canal e levando essas pessoas mais para o meu canal. Entendi. Mas se você tiver alguma informação do esporte interativo, por favor... Só um minutinho. Chegou alguma coisa no chat aí? É, chegou uma coisa no chat aí. O Mandíbula, dê uma notícia para ele. Ale, você ainda está empregado. Porque senão ia pegar teu lugar aí, Mandíbula. É, eu já ia... O que mais que o pessoal está falando aí? Tem alguma coisa? O Eduardo... Mas o cara fez uma pergunta e ele já sabia a resposta. Porque é claro que o divórcio... Todo mundo sabe que custa mais do que o casamento. Claro que se você pegar o casamento todo, tudo que você fez, gastou durante o casamento, deve dar mais, né? É a relação que começa no motel e acaba em pensão. É. O Eduardo aqui falou para ligar o ar-condicionado que o Ale está derretendo. É, mas está ligado o ar-condicionado? Está ligado, está ligado. É que aqui o ar-condicionado não faz essa curva aqui, mas é... Mas precisa ver o lado de Lopes lá, cara. Lá é mais quente, né? Nossa senhora. Já gravei lá com ele também, é muito quente. Não, para você gravar lá, você vai de sunga, joga um eucalipto, que aquilo é... O cara precisa colocar o ar-condicionado lá. O Gerson Aquino falou que o Alec está na hora de acabar essas férias e voltar a trabalhar. E aí? É, eu estou na rádio, já voltei já faz três semanas lá no Estádio 97, que é de segunda a sexta das cinco e meia às oito. É um programa que tem 22 anos, eu estou lá há quatro, mas tem 22 anos de imenso sucesso e eu já voltei a minha carga normal lá na rádio. No meu canal do YouTube eu estou gravando amanhã, por exemplo, onze da manhã no canal do Ale. Pelo amor de Deus. Se inscrevam lá. É. Falta ele me chamar, né? Para ir para lá. Vai, você vai ter que ir. Ah, vai, nada. Ah, deixa eu contar uma história aqui. Tiago Ventura vai amanhã, onze da manhã. Não, ele já foi. É, vai passar. É, tá. Mas eu vou contar uma história, posso contar para o pessoal que você estava vindo para cá? Puta que pariu. Sabia disso, Mandíbula? Agora virou Mandíbula. O Ale me manda um WhatsApp falando assim, me passa o endereço, não estou achando a sua casa. Eu falei, mas por que você está vindo para cá? Ué, hoje a gente vai fazer o podcast. E era de tarde ainda, né? Era de tarde, é. Aí eu falei, não, não é hoje. Ele falou, não, eu recebi recado de você. Aí eu falei, cara, tem alguém de algum podcast te esperando. Aí depois eu descobri que era o Varela. Era o Varela, ele confundiu com o Vilela. Aí tudo bem, né? Aí foi aí que eu me convidei para vir, que ele nem sabia quem eu era. Aí eu já falei, aproveita e já vem. Mas você chegou a tempo lá? Cheguei, cheguei. Que é do pessoal do Planeta Podcast. Isso. Já foi para o ar o seu? Já foi, já foi. Então assistam lá também. É. Enfim, e aí o Tiago Ventura vai amanhã. Hoje quem está... O último foi de quarta e sábado. É quarta e sábado que sai? Foi o Nego Di, que está bem amado mesmo pela galera. Pô, ele foi em todos, né? Foi, foi. E aí agora amanhã sai o Tiago Ventura. Pô, é bombar, cara. O Tiago está me enrolando, cara. Ah, é? É. É aquele negócio que a gente falou. Quando ele fala ok, porque ele acha que eu... Não tem uma equipe aqui, que não precisa ter uma pessoa. Ele fala, ah, eu vou pintar 11 horas. E você tem que me avisar antes para eu chamar o pessoal para vir para cá. É. Não é qualquer horário. E ainda ele mandou uma mensagem no dia, que foi quinta-feira que eu gravei. Falei, irmão, posso ir mais cedo para a gente conversar? O dele estava marcado para uma. Falei, posso ir mais cedo para a gente conversar? Eu falei, pode, cara. Mas eu não ia conversar nada. Eu queria gravar logo, né? Daí eu ainda falei para os outros. Falei, ó, se chegar mais cedo, acaba mais cedo. É. Pô, o Piong era o das duas. Chegou antes que ele. Caramba. E ele pediu para chegar mais cedo. Chegou mais cedo e atrasou para caralho. Aí o Piong gravou antes que ele, né? Porque senão ele hipnotiza nós do Pokémon. O Hugo Silva falou aqui. Eu acho que não está saindo o seu áudio. Melhor? Aí, agora foi. O Hugo Silva falou aqui, ó. Um dia demitido e no outro empregado. Que bom que você não fica sem serviço. Boa lei, monstro sagrado. É, eu não... Obrigado, irmão. Mas eu não teria essa convicção, não. Porque se a gente for pensar em TV fechada... É. Vamos supor. Se o esporte interativo toma uma decisão sábia e me manda embora. Eu já fui mandado embora da ESPN. A ESPN juntou com a Fox. A Disney comprou a Fox. É, é verdade. Então, ali já me mandaram embora. Não posso ser bi-demitido. Se o esporte interativo me manda embora, aí sobra a esporte TV, que é da Globo. E eu acho, imagino... Tomara que eu esteja errado. Mas eu imagino que a Globo... E eu e a Globo, a gente não... Talvez não tenha tanto mesmo... É, talvez que esse namoro não role. Não sei, cara. Mas aí, tipo... Entendeu? Mas, enfim... Tem TV aberta também, mas não sei. Eu... Cara, faço de tudo pra não ter que trabalhar, né? É, o que a gente faz... Mas também a gente não pode só pensar em TV aberta. Durante muito tempo também... A gente, comediante, sempre pensa em TV aberta. Agora, com o YouTube, cara... É, de TV, né? Não, nem TV aberta. Não, mas ele tá falando de empregado. Se você partir do pressuposto que o seu trampo no seu canal é emprego também, você nunca tá desempregado, né? Ah, é. Porque gera dinheiro, você tem um compromisso, você tem uma equipe, então... É, tem a rádio também. É, tem a rádio. Deve estar sabendo de alguma coisa aí, então. É, outro cara que tá sabendo aí. Dá uma olhada no UOL pra ver se saiu alguma coisa aí. Ele tá falando alguma coisa da energia? Foi porque... Foi porque o Alê disse que... Lá da ESPN. Da ESPN, é. Foi por isso. Porque saiu de um e do outro dia tava empregado. Foi isso. Mas graças a Deus, né? O Rafael Dias falou aqui, ó. Primeiramente, parabéns ao Vilela, que está representando Fausto Silva. É que o pessoal fala que eu interrompo o pessoal. Não, eu falo. É que é um bate-papo, o pessoal fala... Ó, ó como eles querem que eu faça. Eu pergunto uma coisa e fico assim, ó. Aí você termina e eu falo... Como chama o cara? Rafael Dias. Xinga ele pra mim. Ô, Rafael, vai dar meia hora de cu. Abaixa um pouquinho o seu que eu acho que tá conchiado, Gustavo. Aí melhorou, melhorou. Ou você tá com asma. É. Não é asma. E nem covid. Aí, ainda do Rafael Dias... Ele falou... Ale, quem que pega mais? O Alisson na seleção ou a Anitta na balada? Quem que pega mais? Ah, eu acho que a Anitta, né, cara? Porque a Anitta tem já uma vantagem, que é como sendo o que fala Total Flex, né? Álcool e gasolina. Ela já sai na frente da maioria ali, né? Mas, cara, você imagina, se chegar numa balada, você pode pegar todo mundo. Não, se você for a Anitta, então... Não, aí você nem precisa ir atrás. A gente tem que ir. Imagina, se a gente falar na rua assim, quero comer alguém. A Anitta fala, quero dar pra alguém. Porra, sobe, gente. Eu acho que é. Até um pouco... A competição fica um pouco... Nossa, minha mulher já cai. É, eu quero. O que mais? O J.C. Lira... Fala pro Ale, fala pescoço de lagartixa. Pescoço de lagartixa. Você acha que seria legal se o Brasil criasse uma liga de futebol igual as da Europa, México, Estados Unidos, etc? É, é que eu acho que seria legal, mas eu acho que é um pouco utópico, porque você precisa da união dos clubes e os clubes... Já teve uma tentativa aqui de se fazer uma liga, né? Algumas vezes até. E ela não anda, porque o clube só tem os seus interesses e cada um só olha pro seu próprio rabo e tal. Um se acha mais importante que os outros. Eu acho que seria interessante, muito interessante, até porque se reclama de calendário, se reclama da CBF, se reclama pra tudo. Mas eu acho que é um pouco utópico, assim, que eu não acredito que aconteça, não. Esse papo de alinhar o nosso calendário com o calendário europeu, você acha uma boa? Puta, eu acho que tem aí algumas dificuldades, né? Porque tem a escola também, tem as férias escolares, tem a temperatura. Então, acho que também é... Só estão pensando na janela de negociação, só por causa disso. E outra coisa, pergunta aí, né? Difícil aí, né? O brasileiro com pontos corridos não tá chato pra caramba, cara? Ou você curte isso por ser mais justo? Eu acho que além de ser, por exemplo, esse brasileiro, que foi bem atípico, né? Por causa da pandemia, teve emoção até a última rodada, né? Que o Corinthians segurou o Inter lá e o Flamengo perdendo pro São Paulo aqui. Então, foi bem intenso. Mas é muito difícil acontecer isso, né? É, é mais difícil. No ano passado, por exemplo, o Flamengo ganhou oito anos antes, né? É que eu acho assim, que já tem todos os outros campeonatos que são mata-mata. Então, ter um de ponto corrido... Foi a Libertadores, a partir da segunda fase, mata-mata. Copa do Brasil, mata-mata. A Sul-Americana é mata-mata. Mesmo o Paulista depois vira mata-mata. Então, ter um aí de pontos corridos... Só tem menos time, né? Talvez ser menos... Mais curto, sei lá. É, eu acho que sim. Porque fica muito chato, cara. Tem tanto jogo, tanto jogo, que não vale nada. É. Concordo. Tem uma aqui do Rafael Esmeraldi. Que ele fala... Vilela, inteligência limitada, cada dia mais forte. Parabéns. Valeu. Ale, quando o Ale Oliveira responde, vira podcast? Então, o Ale Oliveira responde, eu não sei. Porque é do... Peraí que agora eu engoli o Capitão Caverna. Que é do Esporte Interativo. O canal do Ale já virou. Então, o que é da minha alçada, né? Que eu posso fazer, que fala... Eu lá, tem o canal no YouTube e as entrevistas todas já estão lá à disposição no podcast. Aí o Ale responde, tem que perguntar lá no Esporte Interativo. O Tareli Aguiar fala, fala-lê, barriga de todos nós. O que você acha das personalidades do esporte que se manifestam politicamente? Tipo, o que você achou da treta da Ana Paula com o Cazão? Cara, eu acho muito esquisito o... Assim, eu acho que... Eu não falo de política por dois motivos. Primeiro que é um radicalismo maluco, cara, que se você fala de um... Você atrai a... A ira, a raiva, né, cara? A raiva, é. Imediata do outro. Você não pode... Você não pode gostar de um. É. Então, esse radicalismo aí, eu acho que cega e é muito complicado. E segundo, porque eu não acredito em ninguém. Eu também não. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele fala merda pra caralho. Parece o tiozão síndico do prédio, cara. Eu imagino que o assessor de imprensa dele, ou é o pior assessor do mundo, ou ele já se matou. Porque é impressionante. Mas também, pô, o PT também pra mim já passou a sua fase. Estamos na merda, né? Tem bastante gente que tá presa, inclusive. Roubou as coisas. Então, eu não acredito em ninguém desses pessoal aí. Agora, eu que eu não entendo muito, assim, tipo, o Casagrande, pra falar o Casagrande. O Palmeiras foi campeão brasileiro, e o Felipe Melo e o Dudu foram receber o troféu das mãos do Bolsonaro. E aí, o Casagrande falou que o jogador de futebol não tinha que se meter com política. E aí, quando o Raí faz uma declaração muito parecida com a do Casagrande, ele arrebenta o Raí, que o jogador tem que se manifestar e tem que se posicionar. Então, assim, eu acho que fica meio... Incoerente, né? É, incoerente, cara. E, assim, pra quem conhece o Caio Ribeiro, pô, sabe que ele é uma pessoa tão boazinha, cara. É um cara tão do bem, assim. Talvez ele não concorde politicamente com boa parte dos colegas dele. E aí, ele sofre um pouco com isso. Mas eu só acho que a pessoa tem que ter uma opinião. Então, vamos com aquela opinião pra todo mundo, não é? Só pra opinião que serve. Então, eu não me meto, porque eu não acredito, porque acho que é um radicalismo absurdo, assim. Então, não me meto. O Rafael Cod, C-U-O-G-H-I. É isso aí mesmo. Falou, Alê, você acha que o programa do Benja no SBT é o último programa raiz da TV? É, ele tem ali... Ele levou o Mano, né? Que também é lá do Estádio 97. O Benja é um cara formado lá no Estádio 97. E eles têm esse espírito aí. O Cicinho e o Che que tentam entrar ali, né? Tentam fazer mais ou menos esse estilo. Eu acho que é um programa que brinca mais, né? Mas também é uma vez por semana só, né? Então, seria interessante que a gente tivesse um diário no SBT de esporte, já que eles compraram a Libertadores, compraram a Liga dos Campeões. Aí, seria legal se o patrão desse um gászinho aí no esporte, né? É, eu também acho. Mas eu acho que é um programa mais descontraído, sim. Poderia ser diário mesmo. É. Tem que estar pipocando o superchat aqui. Vamos lá. Dá tempo do Ale beber a cervejinha dele. Cerveja. O Bruno Farone falou que se o Thor, vulgo Ale, estivesse aqui, ele convenceria nosso querido amigo Leôncio... Leôncio? Nossa! Leôncio do pica-pau? Deve ser, né? Leôncio do pica-pau. Falou que ele convenceria nosso querido amigo Leôncio a desvendar os prazeres do cu. Ah, é porque é o seguinte. O nosso amigo Ale, que teve que sair aqui, ele é a favor de que o homem tenha que levar a dedada. Descobrir os prazeres da linguada, né? Do beijo grego e da dedada anal. E aí eu discordo, como muitas pessoas discordam, mas se ele quer, o Thor vai dele. Claro. Você tem essa opinião? Alguma mulher já tem toda a cutucadinha lá? Você gosta? Já tem toda... Eu acho que aquela... Que fala... Campinho lá? Não, aquela linguada de vaca, que vai da costura até o... Essa aí eu acho que é... É aceitável. É aceitável. Dá uma coceirinha, dá um... Agora, a dedada já não me... Sabe? Não é uma coisa que me agrade, não. Eu prefiro mais a... Só uma linguadinha. A linguadinha. E assim... Pessoal lembra. Porque também... Entrar quanto do dedo? Isso que também me preocupa. E outra, tem mulher que tem a unha grande. Não. E aí? Isso aí é difícil. Tem aquelas unhas que é artificial. É. Mas assim... Sabe? Aquela... Vai da costura até o... Minha opinião é... Se você se diverte... Mandíbula, vai fundo. Entendeu? Isso. Mas não é minha praia também. Não é sua praia. Cada um chora, né? Cada um chora por onde sente saudade, né? O canal A Propósito falou que o Alê é aquele brother boleiro que a gente faz a resenha depois do jogo, tomando uma na porta do estádio. Infelizmente, o jornalismo esportivo faz de tudo pra você odiar o futebol. Mas basta ir no estádio que o amor volta. É. 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 Que agora a gente não pode ir. Você ia muito ao estádio ou por causa de jogo e estar treinando, você deixou de... Não, eu... Na verdade, eu não tinha nem tempo pra isso. Porque os jogos universitários eram de fim de semana. E... Então eu tava sempre, sempre envolvido com os meus jogos ali. Então a gente já teve de sexta pra domingo à noite, que entre os jogos que eu fazia na TV, comentando. E os jogos das faculdades, eu tive 17 jogos. Que era masculino, feminino, campo, salão, society, tudo. Então eu vivia muito isso, assim. Agora, principalmente quando eu fui pro Esporte Interativo, no ano passado, por exemplo, a gente fez o Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro ano do Campeonato Brasileiro do Esporte Interativo, tinha sete times. Todos os jogos a gente ia pro campo. Então a gente... Eu fui muito pra Salvador, fui muito pra Curitiba, fui muito pra Porto Alegre, fui muito pra... Pra onde mais? Que era Bahia. Ah, pra Fortaleza. Então a gente ia direto no campo e eles botaram uma função pra mim, que é comentarista do campo. Eu ouvia e falava sobre o jogo de dentro do campo. Ah, é? Que é uma experiência que pra mim era muito boa, porque era o que eu fazia como treinador. Aquela visão que eu tinha. E também pra mim era melhor, porque eu fazia bastante pré-jogo, que era bem divertido, fazia música e tal. Todo jogo eu criava uma paródia e abria a transmissão com essa paródia. Então, por exemplo, tinha uma que eu fiz, eu não lembro das músicas, mas... Chupa Fantástico, o EI é mágico, o jogo fica bem mais divertido. Chupa Fantástico, o EI é mágico, o jogo... Cada jogo eu fazia uma, normalmente falando dos times e tal. E também depois do jogo, eu ficava pra entrevistar os jogadores. Que daí era uma resenha boa, porque os caras queriam falar comigo e eu fugia muito... Tinha uma repórter ali. E eu fazia só as perguntas malucas, tipo... Sei lá, eu tava entrevistando o jogador... Você não fazia aquelas perguntas básicas que todo mundo faz? Perguntava onde é que a gente ia beber, qual que era a balada. E chegava com um papelzinho, como eu fiz pro jogador do Internacional, acho que foi o Neilton. Fala, tem aqui pra você um prêmio, que é um vale-rosto, pra você pegar outro rosto. Então, ficava zoando com os caras, sabe? E também isso gerava bastante conteúdo e tal. Então, eu fui pra muito, muito estádio e ficava ali no gramado. Então, eu tinha contato, essas arenas novas que tem, né? Você tem contato direto com o torcedor. Exatamente. Então, tinha vezes que, por exemplo, começava o segundo tempo e eu tava tirando foto ainda na arquibancada. Caramba. É. Então, é bem legal isso. É ruim porque você não vê o jogo de cima, né? A parte tática, mas pelo menos você tem o calor do jogo, você tá lá. Muito. Pra mim, eu achei muito legal. Eu nunca... Eu já assisti lá na arena, bem perto, que você fica quase no nível do... Mas tá no gramado, deve ser uma sensação absurda, né? Teve um... Logo no começo, acho que foi o meu segundo jogo, foi no Allianz Parque, né? Que o Palmeiras também era nosso, dos nossos times ali. E aí, o Felipe Melo foi pro escanteio. Escanteio pro Palmeiras, ele foi cabecear na área do adversário. Aí, o cara tá lá ajeitando a bola, ele virou pra mim... O Alê, se eu fizer o gol, vou aí te dar uma voadora. Ele não falou isso. Falou. Falou. Aí, a bola veio na cabeça dele. Passou isso na trave. Falei, meu graças a Deus. Aí, acabou... Cara, ia ser maravilhoso isso. E acabou o jogo, eu fui lá entrevistar ele. Falei, o que você falou? Fala agora. Aí, ele falou, se eu faço o gol, ele confirmou a história. Cara, isso ia ficar demais. Quer dizer, uma voadora do Felipe Melo, não sei se ia ficar demais. Não, ele ia parar. É óbvio que ele não ia te acertar, né? Cara, é o Felipe Melo, né? Você tem que considerar isso. Ele pode errar o golpe. O Eduardo de Sá mandou R$ 75,00. Opa, e aí, Eduardo? E falou, Alê e Vilela Monstros. Olha só, hein? Não sei se eu elogio isso, se é a nossa parte visual, né? Esteticamente. Fernando Nery, Alê, quando você volta pro Diplaca? Aí, é uma outra pergunta que terá que ser dirigida aos dirigentes ali, os diretores do TNT Esportes, né? Que fala. Que aí, essa informação é com eles. O Bruno Faroni falou, Alê, teu sucesso é porque você passa a verdade pro seu público e o futebol seria mais feliz se tivesse mais pessoas como você. Sou teu fã e te desejo muito sucesso pra você e pro vovô Vilela que só traz fera. Vovô Vilela vai tomar no cu. Vou ter que inverter o... Eu que vou dar dinheiro pra ele no chat. Mas eu vou te falar, isso daí da verdade é uma coisa que é muito legal, né? Porque você é aqui agora, é o que você era na televisão, é no seu canal do YouTube. E eu acho que as pessoas, elas veem isso, elas veem quando a pessoa tá fazendo um personagem, né? Tanto que, por exemplo, eu dou... Antes da pandemia, eu dava entrevista pra todo mundo. Todo mundo que fala, Alê, posso... Às vezes é trabalho de faculdade. E eu dou entrevista pra todo mundo, né? Eu marco, por exemplo, ou lá na rádio, ou lá na TV. E durante a minha rotina de trabalho, eu falo com todo mundo. Inclusive, duas vezes eu dei entrevista, que eu perguntei pro cara, qual que é o nome do canal, né? Pra eu fazer a referência e tal. Ele falou assim, não, Alê, eu não tenho canal ainda. Mãe? Depois da entrevista. Caramba! Qual que é o nome do canal? Eu falei assim, não, não tenho canal. Mas quando eu tiver, você vai ser o primeiro. Que maravilha! E aí, as pessoas me perguntam, como é que faz, né? Estudante de jornalismo e tal. Cara, eu não sei. Eu só sei que eu tô aqui porque eu falei que eu ia desistir da carreira e ia ser eu. E aí, eu tô aqui. Então, agora, eu não sei o que falar. O seu caminho não necessariamente é o mesmo caminho que a pessoa vai seguir, né? Cada um tem que encontrar a sua voz. E é muito difícil. Quem faz jornalismo esportivo sempre acha que vai ser, sei lá, um PVC. Ou, eu tenho que falar, não posso falar nem de ex-jogador, mas vai ser um PVC, um Paulo Calçade, um Maurício Noriega, um Mauro Betting, né? E a maioria esmagadora, 90%, fica na redação, não vai falar no microfone. Fica ali na redação, escrevendo, fazendo programa para os outros e tal. Então, é uma... E, além de tudo, não precisa de diploma, né? Então, eu, por exemplo, não tenho jornalismo. Mas não é uma profissão simples, não. Exatamente. E quando, no seu programa, você já teve algum problema das pessoas não saberem o seu jeito e se assustarem? Você convida as pessoas e, de repente, a pessoa chega e você começa a comunicar e fala Ah, não, mas não era uma entrevista séria? Ou o pessoal já vai sabendo? É, não. Eu que, desde o esporte interativo e, claro, que para o meu canal, sou eu que entro em contato com todo mundo. E aí, evidentemente, tem gente que não gosta, ou que não quer, ou que... Mas daí a pessoa nem estabelece o diálogo, assim, sabe? Ou nem responde, ou fala que não vai e acabou. Entendi. Então, a pessoa, como eu não sei entrevistar ninguém, e eu nem chamo de entrevista, né? Eu chamo mais de resenha mesmo. A pessoa tem que querer estar lá. Entendi. E eu tenho essa sorte que muita gente, inclusive, os caras muito feras, assim, que eu tive a chance de gravar, os caras queriam estar ali. Eles queriam me conhecer. Muitas vezes, inclusive, fora do país, que eu fiz algumas fora do país, eles levam os parça, tudo, para me conhecer, tirar foto comigo. Ou, às vezes, o irmão é muito meu fã, ou o pai é muito meu fã. Então, eles querem estar ali, eles querem falar. Até porque, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele não tem nenhum motivo para falar com o canal ali, que era o Ale Oliveira Responde, que tinha, sei lá, um milhão e meio de inscritos, ele pode falar para quem ele quiser do mundo inteiro, né, cara? E ele recebeu a gente lá em Madrid e sabia as escalações, sabia o decreto, sabia tudo. E o Ronaldinho Gaúcho, do mesmo jeito, ou o Kaká. Enfim, a minha sorte, na verdade, é que os caras querem estar ali, porque senão eu estava morto. Quem foi o jogador que você queria mais falar e conseguiu? Ah, disparado o Ronaldo Fenômeno. Disparado o Ronaldo Fenômeno e a entrevista não foi boa, porque o Ronaldo é um cara mundial, ele é presidente do Valladolid, se ele dá risada de alguma loucura que eu falo, já repercute no mundo inteiro, então ele foi bem... Ele é um cara bem resenha, assim, bem vida louca e tal. Vida louca, semi louca, né, no caso. Só que ele foi bem contido. Orientado e contido. Ah, ele já entrevista a vida inteira, né, então ele sabe os caminhos. Então, ele foi muito simpático, absurdamente simpático, mas ele não pode falar as coisas. Não pode nem rir das coisas, mas o Ronaldo sempre foi o meu sonho. Cara, eu acho que ele foi o melhor cara que eu já vi jogar, né, da geração, assim. Quem foi o melhor jogador? O melhor jogador que eu vi jogar de todos foi o Messi. Ah, você viu ele em campo? Não, não, em campo não. Vi na minha vida. Ah, não, em campo. Em campo? Cara, eu sou de 73, né? Puxa, eu acho que em campo deve ter sido o Ronaldo mesmo. Eu acho que é o Ronaldo, né? Porque eu peguei o Zico já no finalzinho, cara. O Zico, eu sou muito fã do Zico, assim, muito, 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 muito. Eu adoro o Zico. Mas eu vi o Zico já no finalzinho, assim, cara. Mas o Zico é um cara. O Ronaldo, outro cara. O Ronaldinho Gaúcho, outro cara. São caras, assim, que são assustadores, né? É. O Fábio Mantuanelli mandou 10 doletas. Ó, o Fábio Mantuanelli, direto de Chicago. Conheço, Fábio. Falou. Ale, não tá dando nojo dessa camisa do Villela, não? É, porque ele é palmeirense, cara. Ah. Mais respeito que essa camisa aqui. Gastou 10 dólares pra falar. É, pra xingar. Abraço, Fabião. O Fabião ajuda sempre a gente aí também. Só que falando que o Ale é gênio. O pessoal fazendo muita pergunta do TNT Sports que a gente já... É, algum assunto que a gente ainda não cobriu. Encaminha lá pra TNT Sports. É, ele vai responder pela TNT, cara? Ale. Ó, polêmico, ó, polêmico. A cara dele é de polêmica, né? O cara falou aqui, o homem que mais gasta nas praias aqui do Nordeste. Diego Alves. Qual comida você mais curtiu em Porto de Galinhas? Bobó de camarão? Cara, eu gosto mais de... Na verdade, se gasta mais, é bem delicado. Porque, que nem eu vou lá no Hotel Village, né? Eu passei o Réveillon lá, inclusive. Não esse que tava morto. Mas o outro eu passei lá. E eu fui lá, inclusive, que eu apresentei. Depois que eu separei, eu tava ali fazendo aquele trabalho... Prospecção? Não, de... É de... Como é que eu vou falar? Da categoria... É... Olímpica, né? Que disse. Ah, tá. Idade Olímpica. Tá. Sub-23. Tá bom. E aí eu apresentei pro público a minha, então, namorada. Lá no Hotel Village. Foi lá. A gerente lá levou... Conhecimento de gramado, teve? Tudo? Totalmente. Todos os campos, todos. E aí eu vou sempre lá no Hotel Village, por exemplo. Que é maravilhoso. Mas é assim, é... É troca por coisa, né? Por postagem, né? Que fala. E aí... Mas é assim, eu adoro, adoro. Adoro Fortaleza também, que tem o Chico do Caranguejo lá, que é sensacional. Eu adoro praia, adoro sol. Pô, pô, mas pra mim tem um quiosque. Uma cerveja gelada, um camarão ali, irmão. Porra, pra que mais, né? E aí, na pandemia, por exemplo, a gente trabalhava de casa, né? Então, eu pegava o meu computador, levava pra todo lugar e fazia os programas, jogos, todos onde eu estivesse. Então, tinha uma permutinha, ficava lá isolado no meu canto e fazendo o programa ali. E aí eu tenho essa facilidade, né, cara? De ir pra lugares que o meu dinheiro não tinha condição de me levar. Mas o Instagram, graças a Deus, tá salvando. É, cara, eu fiz uma viagem pro México, assim. Caraca. Fiquei num hotel all-inclusive, nunca tinha ficado num hotel all-inclusive. Nossa, maravilhoso. Sabe esse hotel que você... Não pode falar pra pobre, o cara que já foi pobre, falar, pode comer e beber à vontade. Pelo amor de Deus. Você almoça duas vezes, janta duas vezes, oferece bebida, você pega. É. A minha mãe, quando ela foi a primeira vez, num desse aí também de permuta, ela ficava do café da manhã, ficava até o almoço na mesma mesa. Sem parar de comer. É, aí ela só ia fazer um... Descansava um pouco pra janta. É. Mas aí emendava o café com o almoço. E a gente fica com medo de acabar com a comida, mas nunca... Não vai acabar com a comida nesses hotéis chiques, né? É a mesma coisa do rodízio, né? Que você acha que... Do rodízio de carne, assim, que você acha que vai dar prejuízo pro cara. É, você acha? Você vai passar mal. Eu tento, pelo menos. É obrigação tentar. Mais duas aí, então. E já quero encaminhar pro final aqui, que eu tenho uma pergunta, uma outra dúvida aqui pro Alê. Só o Rafael Dias, que foi humildemente xingado pelo Alê. Ah, tá. Falou aqui, ó. Não precisa xingar, não. Te admiro, pô. É... Não, foi o Vilela que mandou xingar. É, eu que pedi pra ele xingar. Ah, não, mas é que ele tá falando aqui, que um tomar no... Toba. No Toba. Ele não fala palavrão, você viu que bonitinho? Ele tem, é... Não, eu tô me... Tava se controlando. É. Ele falou que tomar no Toba, as ordens do Alê, é uma honra. Ó! Ei, vou aí. Você xinga e o pessoal gosta ainda. Ô, trabalho bom. O Instagram pra gente ver esse furico aí. É. O Tareli Aguiar mandou aqui, ó. Fala, Alê, rezador oficial de hebraica. É. Na sua opinião, o futebol deve parar novamente por conta da pandemia? Cara, isso é... Tá muita gente achando que depois da final da Copa do Brasil vai parar, né? É mesmo? É. Cara, é que tem umas coisas assim que é difícil de você mensurar, porque é muito louco, eu vou falar, que devia todo mundo estar preocupado com a saúde e tá muito mais gente preocupada com a política, né? É. Então, mesmo as informações, elas têm duas versões, elas têm... Tem viés, né? É. Então, é muito complicado, cara. Eu acho que se as informações, elas forem verdadeiras, e eu tô colocando na condicional porque a gente sabe de muita coisa do que acontece, eu acho que deveria parar. Mas eu não sei se essas informações todas, elas são verdadeiras ou se... A gente não sabe os interesses também que estão envolvidos. Não dá pra saber. Tem mais uma? Posso vir aqui? Ó, pequeno... Mandula. Pacman. Tem bastante superchat aqui, pessoal. Ah, então já mata os superchats aqui que a gente vai entrar no assunto sério, Alê. O Eder, 1979, fala aqui, ó, fala barriga de aluguel. Tá acostumado já com esses... É, os caras são inscritos no canal só pra me ofender. Pô. Tem cara que não tem nem pergunta, só manda porque no Alê Responde é os caras que fazem a pergunta e eu só bebo e leio a pergunta e reajo a elas. Maravilhoso isso. E aí a pessoa só entra lá pra me ofender. E ainda gasta uma graninha aí com a gente, ó. Tá pagando... É, você ainda ganha dinheiro, eu não, só sou ofendido. Faz live e coloca superchat, pessoal. Pra me ofender tanto. Ele perguntou se as falas das suas camisas são suas mesmo. É, assim, é que tem coisa que se torna lugar comum, né? É. E aí você se perde um pouco, mas a ideia é falar, tem nas camisas frases que eu uso normalmente, né? E a loja do mito é o nome do bagulho. Boa. É isso? Ou tem mais superchats? Tem mais alguns aqui, tem mais alguns. O Gabriel Velutini falou aqui agora. Alê, fala da vez que você levou a profissional do sexo na preeleção. É, lá no direito da USP. Olha só, uma profissional, uma prima, foi isso? Uma prima com dança, né? Especialidade em dança em Harvard. Um striptease? Ela gostava de tirar as peças, né? Porque eu era treinador do direito da USP, do futsal e auxiliar no futebol de campo. E o time de futebol de campo do direito da USP tava indo muito mal nos jogos universitários aqui de São Paulo. Tinha a FUP aqui, né? E aí a gente foi pros jogos jurídicos. Entra as faculdades só de direito. E que são realizados no interior de São Paulo. E aí que eu tava bebendo eu e o treinador. E desesperado que o jogo era no dia seguinte. E o time só vinha de derrota. Resultado ruim, jogando mal. E a gente bebendo, né? E falando, pô, precisamos de um fato novo. Amanhã vai começar os jogos. Aí precisa trazer alguma novidade. E ir bebendo, e conversando, e tentando achar uma solução. Aí, evidentemente, naquela época, depois da bebida, você acaba indo pra zona, né? Você que tá dizendo aí. E aí a gente foi pra zona, eu conheci uma moçoila, né? Chamada Eva Márcia. Eva Márcia. Que combinação maravilhosa de nomes. E aí eu fiquei encantado pela moça, assim, pela simplicidade, né? Da moça, né? E a gente ficou conversando. Falei, Eva, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã você vai fazer um trabalho diferente. Você vai lá no Centro Olímpico, lá do... Acho que, não sei se era São Carlos, ou Araraquara, sei lá. No interior de São Paulo. Você vai lá no Centro Olímpico. Eu vou te encontrar lá às 10h30. E você vai, assim que for solicitada, você vai entrar no vestiário, o direito da USP, antes do jogo. E vai fazer danças típicas de zona, no caso. E aí nós deram a preleção e conversamos do jogo e tal, não sei o quê. A Eva Márcia ficou no outro vestiário, ali, quietinha. Aí eu sempre ando com... Eu tive grupo de Sama, né? Sempre ando ali com o rebolo, né? Aí comecei a bater no rebolo, assim. Aí entrou a Eva Márcia. Já com pouca roupa e tirando a pouca que ela tinha. E os moleques ali do direito da USP, normalmente os nerds, que pra entrar na USP é fogo, né, cara? Porra, o cara não tá acostumado com isso. Não, tinha ali cara que realmente nunca tinha tido contato. É mesmo? E até hoje, no caso. É, continuou sem. Pega um mandíbula desse... O mandíbula eu nunca vi. Já viu mulher pelada? Já viu a chinchila da menina? Não, não viu, não viu. Hoje em dia nem tem chinchila mais, né? Tudo raspadinha, é. E aí, enfim, a Eva Márcia dançando, sensualizando, e dançava com os caras. E os caras malucos, tirando a camisa. E a Eva Márcia aí entrou no campo de mão dada, que nem a seleção brasileira. A Eva Márcia em primeiro. Tem foto da Eva Márcia. E entrando com o time do direito da USP. Nós ganhamos esse jogo, que era eliminatório, né? Claramente por causa disso. Não, motivação lá em cima, né? É óbvio. Só que aí continuava o campeonato no dia seguinte. E todo mundo foi pro puteiro da Eva Márcia e nós perdemos no jogo seguinte. É, mas aí não dá pra ganhar tudo nessa vida também, né? Mas a Eva Márcia realmente fez história. Inclusive, uma situação que eles não sabem é que aí, quando a Eva Márcia entrou com o time, eu era o auxiliar técnico, eu fui encaminhar a Eva Márcia de volta pro vestiário pra que ela pudesse botar a roupa dela e ir embora. e ali no vestiário a gente teve um encontro... Como que eu vou dizer? É um encontro... Bateram uma bolinha lá. Exatamente. Ela fez aquele flauteado que... Mandíbula rir, né? Aquela laranjada gostosa. Ah, mandíbula. Tem as duas últimas aqui, eu vou mandar de uma vez, aí depois o Ale fala, beleza? Tá bom. Ale, o pessoal tá falando pra você falar da treta com o Sorin. E a última polêmica aqui, tá todo mundo falando no chat, que é a história com a Edna. Ela não é polêmica, não. O Sorin? A do Sorin. O Sorin, pra quem não sabe, ele foi um grande jogador no argentino, seleção da Argentina, jogou no Cruzeiro, em outros grandes clubes, né? E ele foi contratado pela ESPN pra comentar lá, junto com outros grandes jogadores. E assim, como todos os jogadores que passaram pela ESPN, eles tinham mais afinidade comigo do que com os jornalistas. Eu também ficava mais à vontade com os jogadores do que com os jornalistas. É mais ali o meu métier, e o Sorin não foi diferente. Então, eu era o cara mais próximo do Sorin ali. Só que aconteceu, o diretor, muito bom diretor, Wagner Patti, eu imagino que ele esteja lá ainda na ESPN. Ele foi o primeiro cara que botou eu e o Rodrigo Rodrigues junto, num programa. E o que ele fazia? Todo o programa ele criava uma hashtag diferente, que era o tema do programa. E ele nunca falava pra gente, porque ele gostava que a gente reagisse a isso. E naquele dia foi hashtag voodoo. Por quê? Naquela Copa do Mundo, naquela Copa do Mundo, acho que a seleção, não lembro se era a seleção de Gana, ia enfrentar Portugal do Cristiano Ronaldo, e tinha um mestre, sei lá, o mestre Uganda lá, que estava fazendo voodoo pro Cristiano Ronaldo não jogar. E aí passou o clipe, hashtag voodoo, e ele botou uns bonequinhos lá de voodoo. Aí o Rodrigo falou, aí, hashtag voodoo, pega um bonequinho aí pra você voodoozar e não sei o quê. Aí eu peguei o 10 da Argentina e cutuquei na canhota. E o Sorim estava no programa. Beleza, eu fiz isso, e ele chamou o repórter, que estava ao vivo. O repórter ficou, o Vinícius Nicoletti, ficou oito minutos fazendo ali a descida do ônibus e não sei o quê, e pá, pá, pá. E nesses oito minutos, pra quem não sabe, a gente no estúdio pode fazer e falar o que quiser. Porque fica fechado o nosso microfone e fica só o repórter lá. O Sorim, ele poderia ter chegado pra mim e pro Rodrigo e falado assim, ó, não gostei dessa brincadeira, sou capitão da seleção, não gostei da brincadeira. Eu ia discordar, porque você pega aquele jornal Olé da Argentina, o cara arrebenta com nós. Mas eu ia falar, bom, Sorim, tudo bem, pra ficar, a gente tem um clima normal, eu vou pedir desculpa aqui. Mas não, ele passou os oito minutos olhando pro tablet lá e provavelmente lendo mensagem de argentino e não abriu a boca. Voltou ao vivo pra gente e o Rodrigo falou, ó, Sorim, como é que era no teu tempo a descida do ônibus? Ele falou, primeiro você e o Olé pedem desculpa pra mim. Assim, um tom bem agressivo, né, cara? Isso aí também tá no YouTube. Caramba. E segundo, é, não, falou primeiro, mas desculpa, aí o... A gente tomou um susto, cara. Porque ele podia ter falado isso fora do ar. Pô, teve oito minutos pra isso. Oito minutos, e ele quis fazer de propósito. Aí o Rodrigo, muito sacana, assim, né, no bom sentido, né, e no mal também, falou assim, aí, Alê, ó, olha o que você faz, né? Aí eu falei, ó, mandaram eu espetar, eu saio espetando, comigo não tem essa. Aí ele falou, então você é uma marionete? Olhando assim, ó, na minha cara. Então você é uma marionete? Aí, cara, é difícil você tomar ali uma tomada de decisão ali, porque o que você pode fazer? Dar um soco na cara do cara, xingar o cara, ou engolir esse sapo, né? Relevar, é. Eu falei assim, cara, eu era muito pequeno, sempre, bom, eu saí, quando eu era grande, eu era pequeno lá na ESPN. Eu falei assim, eu não vou bater de frente com ninguém, porque eu vou cair. Eu vou ficar na minha, vou levar essa situação pra diretoria, e eles, evidentemente, vão tomar uma posição. Aí eu fiz de morto, fiquei quieto, engoli aquilo, ficou bem feio. Não, mas ele falou de marionete, você não falou nada? Nada, não falei nada. Caramba. E aí, levei pra diretoria, diretoria não fez absolutamente nada, a única coisa que a gente nunca mais trabalhou junto mesmo, estando no mesmo canal, nem se cumprimentava, nada. Ele, inclusive, fazia uma coisa que eu acho bem escrota, ele chegava aqui, ele cumprimentava todo mundo, e me pulava. Ah, mano. É, aí, e ninguém gosta dele, é bom que você saiba, viu, Sorin, se eu tiver sabendo, ninguém gosta de você, viu? Nem ninguém. Eu, por exemplo, se o Sorin tá no ambiente, eu falo assim, e aí, pessoal, tudo bom? E vou embora. Não vou, pô, teve uma vez, cara, que ele... Você não fica uma situação chata, cumprimentar todo mundo e só ele. uma vez que ele, pra quem não sabe a televisão, é um lugar pequeno, assim, que você tem dois, às vezes dois, três estúdios, um grudado no outro. A gente tava fazendo o programa ao vivo, e depois entrar o dele ao vivo, do lado. Deu o intervalo, ele entrou no estúdio, cumprimentou cada um dos participantes, e me pulou. Ah. Pô, só que o cara falasse, não precisava entrar no estúdio, ninguém queria fazer a questão. É, é isso aí. E aí, aconteceu esse caso, a gente nunca mais se falou, e beleza. O da Edna, a Edna é... Mas antes daí, vamos terminar com o Sorin. O que você responderia agora? Você é um marionete, o que você falaria, se pudesse? Você é um marionete, é um marionete, é a hora. Que não faz o menor sentido. O cara que espeta não é um marionete, é o cara que... Ele disse que, eu falei, mandaram eu fazer, eu saio fazendo. Ah, por causa disso. Não, cara, eu acho que hoje em dia eu debateria com ele ali no ar, né? Que falaram que é uma piada, que todo mundo faz... Pô, na Argentina os caras fazem coisa muito pior, se você tá aqui no Brasil, você tem que entender, cara, então vai trabalhar na Argentina. Exatamente. Era mais ou menos isso que eu acho que eu falaria. E da Edna, não tem polêmica nenhuma. A Edna é a Sub-23 que eu assumi depois do relacionamento. Ah, tá. Eu separei. É a do hotel lá que o pessoal tava comentando? É, é. Ah. Eu separei, e aí era uma época, inclusive, que como eu não nego entrevista pra ninguém, eu até me confundi um pouco com as lives que estavam acontecendo. Porque tinha gente que não tinha o canal, mas queria entrar pra fazer uma live comigo, pra falar comigo como se fosse normal. Então... Ah, você não sabia que tava sendo live? Não, não, não. Isso aconteceu com várias pessoas. Tá. Qual? Vamos fazer uma live, Alê? Não sei o quê. Eu falei, qual o veículo que você é? Entendi. Aí fazia a live com a pessoa, porque eu tenho esse costume de atender todo mundo. Tinha gente que não tinha o canal. Vamos fazer uma... Eu fui me adaptando a isso, né? Mas a Edna, no caso, era uma... Ela estudava jornalismo, não sei se estuda ainda, porque a gente perdeu o contato. E ela pediu pra fazer uma live comigo. E eu fiz a live, e a gente se conheceu, e a gente namorou durante três meses. Só que o pessoal deu uma espantada, assim, porque eu sempre falo muito mal de mim, né? Eu acho que é... Além de ser verdade, é simpático, né? É, o auto-flagelo faz parte da comédia. E também daí a pessoa não pode me processar, né? Só se eu me processar. E aí eu sempre falo muito mal de mim e tal, não sei o quê. E fui casado durante muito tempo com a minha ex-mulher quase da mesma idade que eu e tal. E daí a Edna é uma menina bonita e jovem, assim, né? E o pessoal deu uma assustada, né? Tipo, eu com uma mulher bonita como se fosse proibido, inclusive. Poxa, deixa o cara, velho! Eu peguei muita mulher feia, mas eu peguei bastante mulher bonita, assim, porque esteticamente o vídeo é ruim, mas o áudio é bom. E eu falo, a mulher dá risada e aí eu... Ela bebe um pouco também. Aí ajuda também, né? É o Photoshop líquido, né? E aí o pessoal deu uma espantada, né? Que eu tava namorando com ela e tal, e muita gente falava que ela não gostava de mim, que ela... É, o pessoal da internet, né? Aquela coisa, né? Que ela era mais jovem e tal, não sei o quê. Como se não pudesse se apaixonar por um cara mais velho. Enfim, e aí eu tive um relacionamento como eu já tive outros tantos. Só que esse aí, o que aconteceu? Eu assumi publicamente, porque acontece que ela é uma menina muito jovem que mora no Rio Grande do Sul. Eu não sei agora se ela tava... Os pais dela moravam em Erechim e ela morava em Passo Fundo. Não sei qual dos dois ela tá agora. E o pai dela é muito religioso e aí, pra eu ficar com ela, trazer ela pra São Paulo, a gente foi pra Porto de Galinhas, foi pra outros lugares, eu precisava pedir ela em namoro, precisava de autorização do pai e isso se tornou público. Até porque teve uma live que eu... Toda sexta-feira, depois do almoço, eu folgava. E aí eu faço um... Fazia, né? Antes da pandemia ali ou quando tava semi-controlado, fazia um jogo de futebol ali com o pessoal do Salão da Antiga, do meu tempo ali, e fazia um churrasco com samba. E assim, as mulheres, assim, que não são do esporte, assim, elas têm dificuldade de entender que a gente fica, por exemplo, da meio-dia até meia-noite, não tem nenhuma mulher lá. A gente só fica fazendo samba e falando besteira. E desse dia, eu me estendi um pouco mais, ela tava dando bronca em mim, eu falei, liga o teu celular aí que eu vou fazer uma live agora. Aí eu fiz uma live um pouco alcoolizado, né? E pedi ela em noivado na live, saiu no wall também. Caramba! E aí o pai dela falou, ó, não é assim que não funciona, aí eu fui lá, falei com o pai dela. Enfim, se tornou público um relacionamento que eu tive como tantos outros que eu tive depois dele e que não se tornaram públicos. E o pessoal, como eu brinco com tudo, o pessoal brincou bastante com isso, aí depois a gente ficou três meses juntos e aí acabou se separando e aí o pessoal fica supondo um montão de coisa. Ah, então não aconteceu nada, é diferente, porque falaram polêmica, né? Ela ganhou bastante seguidor, que é natural e sei lá, cara, mas enfim, eu não tenho nada de ruim pra falar da Edna, foi bem legal o tempo que a gente ficou junto, ela tá vivendo a vida dela, eu a minha, a gente não tem mais contato, mas é isso, quando você tá solteiro, você vai conhecendo pessoas e vai se relacionando, não precisa ficar pra vida inteira. Às vezes não dá certo, pô. É, mas é isso. É isso. Ele teve bom gosto. Da ex-mulher, não teve alguma coisa? Não, foi que ela deu uma entrevista pro UOL falando de... Sempre o UOL, cara? Ah, o UOL gosta, esse gosta. O UOL gosta de você. É, ele não gosta de se retratar, né? Mas de... Mas as outras coisas, ele chegou a se retratar. Não, a última que ele fez foi dia 1º de janeiro, foi de uma ex... ex... apresentadora lá do... da ESPN, que tava processando a ESPN e eles conseguiram do nada envolver o meu nome e ela falando, inclusive no depoimento e falando depois publicamente que eu não tinha nada a ver com isso, a manchete era com o meu nome. de novo? O mesmo esquema do... E mesmo provando isso, eles botaram a... a retratação, eles vêm no cu do site, né? E daí o... ela deu uma... uma entrevista pro UOL, a minha enteada fez algumas publicações dizendo, sugerindo que o relacionamento que eu tive com ela era um relacionamento abusivo. E... eu não... eu vi a entrevista de algumas vezes, eu não consegui chegar a lugar nenhum com aquilo que ela falou. e aí... Essa foi qual? Do último casamento? É, do último casamento, segundo casamento. E aí... Que é a que mora no mesmo... No meu conto. Tá. E aí o que eu fiz foi me calar, porque ela não tinha prova de nada, ela não falou nada, com nada, e eu não vou ficar trocando tiro na internet, e nem vou apagar fogo com querosene, e nem vou dar palco pra maluco. Porque eu tenho uma filha de 12 anos, e a sanidade mental dela vale mais que qualquer coisa. Então, o que eu fiz? Eu me calei, eu vi todo aquele montão de coisa que ela escreveu, levamos pro advogado, o advogado tomou todas as providências, isso... Isso tá tudo... Tá tudo na esfera jurídica, tudo que... Quem falou, quem publicou, tá tudo isso sendo... Correndo na esfera jurídica, e, evidentemente, tudo que não for verdade, as pessoas vão ter que pagar por isso. Mas eu não fui, que eu acho que é uma questão que... Cara, eu não me arrependo, porque... Eu tenho uma filha de 12 anos, como é que tá a cabeça dessa menina nesse momento? Então, eu não fui, eu não revidei, eu não... Eu tenho um montão de print, tenho um montão de áudio, tenho um montão de prova, de tudo, só que eu não fui pra mídia, simplesmente não fui. Eu fiquei quieto, levei pra esfera jurídica. E tem tudo isso, se precisar, você mostra na hora certa, é isso, né? Não, na justiça, já tá tudo encaminhado lá. Ah, você já apresentou. Então, não foi assédio moral, ela te acusou de relacionamento abusivo, é isso? É, e aí o Wall, ele fez algumas considerações lá de... É... É... De boletim de ocorrência, porque ela fez o primeiro boletim em 2008. Tá. E ela foi construindo um caminho de boletim de ocorrência que... Eu faço um agora, falando do Mandíbula. faço aqui pela internet. Isso, qualquer um pode fazer. Eu nunca fui chamado. O boletim de ocorrência, você não precisa provar nada, é isso? Nada. Ah, tá. Você vai lá e... Você pode falar que o Mandíbula te acediou. Isso, aí o cara vai olhar aquilo lá e vai falar assim, não, acho que isso aí não tem nada a ver com o que ele tá falando. Bom, deixou lá. Eu nunca fiquei sabendo. Ah, tá, não vai pra frente. Entendi. Eu nunca fiquei sabendo. Ela fazia o boletim e voltava pra cama. Mas ela tava construindo um caminho se a coisa não andasse do jeito que... Eu não sabia que era possível fazer isso ainda. Agora, você pega agora e já faz o boletim. Aí, se ele julgar procedente, você vai ser chamada, a outra pessoa vai ser chamada. Eu nunca fui chamada. Da explicação e tal. E outra coisa que ela falou e que o Wal explorou bastante foi de violência doméstica. que a pessoa que lê e o Wal fez questão de não explicar, e é bom que, pelo menos, o teu público saiba, né? Se é que não sabe, que violência doméstica não tem necessariamente a ver com agressão. Ah, não? Não. Violência doméstica pode ser o quê? Pode ser discussão, pode ser xingamento, pode ser um monte de coisa. Já entra nessa esfera de... Isso. E aí, como é... É, quando você lê violência doméstica, você imagina espancamento, né? É que o Wal fez questão de não explicar do B.O. e não explicar da violência doméstica. Violência doméstica pode ser... E ela não falou em nenhum momento em agressão. Por mais que ela tenha falado várias coisas absurdas, ela não falou em agressão. Ela falou em discussões. Discussões que ela falava um montão de absurdo pra mim e eu falava coisas pra ela que eu acho que qualquer casal já passou. Mas o cara lê lá violência doméstica, ele acha que é agressão. Não foi, não tá escrito isso. Dos B.O.s, você pode fazer um B.O. agora e eu nunca fui chamado, nunca fui comunicado desses B.O.s. E o Wal explorou muito isso. Inclusive colocou numa manchete assim, que é de uma riqueza jornalística impressionante assim, né? Que eu tenho uma expressão que eu falo, que eu falo pro Zico, falo pro meu chefe, falo pra minha mãe, que é assim, puta burro. Tipo assim, o Mandíbula, puta burro, mó burro, muito burro. Muito burro. Um jeito de... Sabe? E jumento é uma coisa que eu só chamo as pessoas de jumento. E aí ela fez alguns pedidos ali no... A gente tava discutindo já a separação, que eu que pedi, inclusive, da justiça pra ela. E tava discutindo alguns valores, ela deu uma viajada daqui na Lua, assim, como se eu fosse o Neymar, assim, de valores. Eu falei, meu, puta burra, hein? Que jumenta. Falei assim. Ah, tá. Entendi. E aí a manchete da matéria foi puta vírgula. Ah! Burra. Caralho, é muito diferente. Puta burra de puta ou sua puta burra. E aí, assim, enfim, todo mundo tá sendo processado. A única coisa que acontece é que eu não fui atirar na internet. Eu podia ter feito isso com vários colegas da comunicação, eu podia ter feito isso no meu canal, eu podia ter feito o IGTV no meu Instagram, mas não fiz nada. Tá tudo, tá tudo, todas as provas estão ali na justiça, essas pessoas vão ter que pagar pelo que elas fizeram. Agora, se tem gente que já não gosta de mim, ou a imprensa, ou da opinião pública, ou dessa geração aí que fica caçando motivo e que a Cris Paiva falou uma coisa que eu achei muito interessante. Sempre foi o homem aqui e a mulher aqui. Hoje a mulher tá aqui, o homem tá aqui. E a mulher não quer igualdade, ela quer vingança. É, exatamente. Então tem um pessoal que já vem com essa sede, mas não sabe o que aconteceu, nem leu a matéria, que foi muito mal intencionada e por isso que também tá respondendo. Mas assim, as coisas vão se provar na justiça, com toda a tranquilidade do mundo e algumas inclusive já estão provadas, né? E assim, eu fico muito curioso pra saber essas, principalmente as mulheres, assim, as militantes e tal, que me xingaram tanto, o que elas vão falar quando ficar tudo provado? Exatamente. Porque a única coisa que eu fiz foi preservar a minha filha. É o mais importante pra mim, não tem coisa mais importante. falar, ela falou isso, falou isso, não, isso daí vai pra justiça e não... E aí tudo vai ficar muito bem provado, tem, assim, tem a consciência muito tranquila, mas muito tranquila, muito tranquila e na hora certa a justiça, a justiça tem o tempo dela, infelizmente, né? Que é bem lento, que é bem moroso. A pandemia também ainda arrebentou mais, mas eu só não, a única coisa que eu não fiz e fui muito cobrado, muito instigado pra isso, é continuar... Fazer uma declaração, alimentar e tal, porque... Eu acho que você fez certo também. É que é duro, né? Você fica tomando porrada e se ouvindo e a pessoa ficar provocando, falando, Mas ela continua ainda? Ou parou? Cara, eu não vejo o conteúdo dela, não me interessa, é muito pobre, inclusive. Mas, assim, cara, eu tento seguir minha vida, até porque tem muita gente que depende de mim, muita, muita, muita gente, inclusive, principalmente a minha filha, a minha mãe, meu pai, então eu tenho que trabalhar, não tenho tempo pra ficar... E aí... Mas eu tenho certeza que no tempo de Deus e da justiça as coisas vão ficar provadas e aí eu queria muito, mas muito ver a cara desse pessoal, cara. É que, assim, eu não tenho estômago e a minha mãe lê as mensagens, senão eu queria guardar um por um pra ir lá e falar, opa! Como é que... Não vale a pena, não. É, mas eu acho que isso ficou claro, então podemos ir pras perguntas finais, Gustavo, tem algum superchat, alguma coisa? Nós já estamos no domingo, já. É? Não, superchat aqui, na verdade tem um só e foi uma coisa que o pessoal falou muito aqui. Por quê? No chat mesmo e apareceu agora o superchat aqui por último, falando que se é verdade que você deu um amasso na mãe do Afonso. Muito? Na cá de fundo? O quê? Não, é zoeira isso. Não, é verdade. Você pegou a mãe do Afonso? Você é uma catifunda, né? Aquela personagem da escolinha do professor que até a Dani Calabresa depois eu pedi, viu. É, ela fez. Mas a mãe do Afonso é a primeira catifunda, a catifunda raiz. E eu peguei muito ali, com força, inclusive. Ela não gosta que revela, ela já me mandou alguns áudios ali xingando, mas o Afonso sabe que alguém vai ter que comer. É. Então é melhor que seja um amigo. Ele chama de pai? Chama de pai já. Não, não chama de pai que eu fujo, né? Se ele chama de pai, que vai comprar cigarro e nem fuma. E assim, a catifunda, com todo o respeito, assim, que até o pessoal brinca muito com meus relacionamentos, a catifunda foi um pente rala. É mesmo? É, não ficou pra... Foi mais que ela... Eu e ela, a gente tava no desespero, né? Foi uma ação desesperada, mas peguei muito, ó, a catifunda. Pô, essa eu não sabia, olha só. A gente resolveu ocultar, porque esse é o tipo de relacionamento, né? Que é derrota pra mim e pra ela, né? É derrota dupla chamada. É um... É um W.O. duplo, sei lá como que é, né? E tô pegando o Afonso também. Pô, você não tem preconceitos. Não, o Afonso é mais pra currículo, né? Ah, tá. Porque, pô, o Afonso é aquele coque samora. Apesar que ele veio aqui, cara, ele tá ficando careca. Depois vocês vejam o vídeo dele. Cabelo branco. É, cabelo branco, ele tá... Eu fiquei assustado. Foi porque ele comprou o Comedy Club lá em Porto Alegre e sai e mata a pessoa. Cara, ainda mais na pandemia, cara. Nossa, mãe. Caramba. Mas obrigado, Gustavo. Obrigado, Alê. E aqui, Alê, a gente sempre faz três perguntas no final pra todos os convidados. Ah, eu vi que você me mandou, mas não vi. Não vi? Então vai ser de improviso mesmo. Mas eu sempre mando antes as perguntas pros convidados. A primeira é a seguinte. Eu não sei se você já falou aqui durante o programa se esse ponto baixo da sua vida foi aquele momento que você foi mandado embora ou a morte do seu amigo, né? Teve algum momento, tirando esses que você já falou, algum ponto baixo da sua carreira, alguma coisa que você olha pra trás e fala Caramba, eu consegui passar. Aquilo foi bem difícil. Ou da carreira ou da vida, né? Ah, eu acho que esses dois momentos aí são... Em que você é muito... Na verdade, esse tribunal da internet, né? Ele é muito cruel, né, cara? E ele já julga e já condena na hora, né? Às vezes pela manchete e tal. E eu passei por isso duas vezes, né, cara? E assim, as duas vezes no melhor momento da minha carreira. Tive dois grandes momentos. Tenho que agradecer demais a minha vida na comunicação. Mas quando eu tava no meu melhor momento na ESPN e agora o meu melhor momento no esporte interativo, são inverdades que aparecem aí, que o pessoal consome com força, né? Principalmente quem não gosta de mim se alimenta disso. Então foram esses dois, na minha vida profissional, foram esses dois momentos aí que mais me marcaram. Entendi. Mas é aquilo que você falou, tem a ver com tamanho também, né? Porque quando eu era muito pequeno, ninguém se importa em tentar derrubar. Mas você tá forte? Tá aqui com a gente? E a segunda pergunta, você tá forte? Você é mais velho do que eu? Você é um cara... Eu sou um cara jovem, né? Você é mais velho que eu, né? Eu não sou, eu não sou. O RG aqui... É, é em algarismo romano ainda, né? A gente vai morrer um dia, infelizmente. E felizmente esse vídeo vai ficar pra toda a eternidade, ou pelo menos quando a humanidade durar. E o pessoal vai poder voltar aqui pra esse vídeo e ver quais são as últimas palavras do Ale. Porque a gente, às vezes, não sabe quando vai morrer. Não tem... Ah, minhas últimas palavras... Não, aqui você tem a oportunidade de deixar pra história isso. Eu acho que é uma frase que eu falo sempre, assim, e que eu tento levar pra minha vida. Nem sempre eu consigo, né, cara? Porque o pessoal sempre vê a gente tentando deixar a vida dos outros mais leve, assim, né? Mais alegre. Mas é que se não for divertido, não vale a pena. E isso serve pra tudo. Eu sei que às vezes você não tem tanta opção, mas você pode ter... Você tem a opção de tentar deixar aquilo mais divertido. É. Então, se não for divertido, não vale a pena. Porque, inclusive, tem na camisa também. Exatamente. É uma puta frase. Fale, fale, Gustavo. Gustavo, você tá me chamando? Uma... Só uma última coisa? Tem uma mulher que pergunta, né? Tem? Não, aqui tá muito homem. É verdade. O meu Instagram, que é a Lê Oliveira, tudo junto, né? É 93% homem. É mesmo? 7%. É que 7%... Tá mal você, hein? Sabe umas meninas aí pra... É que 7% de... Tem 1 milhão 633. São quantos? Você fez a conta? Não, mas eu faço pra 10, seria 160, né? É. Então, deve ter uns 120 aí. Tá bom. 120 mil mulheres. Não tinha mulher ainda no chat ou tinha? Não. Apareceu, mas assim, óbvio que é a grande, grande, grande minoria. Aparece uma outra fazendo comentário. É uma grande minoria? Falando que tá legal. É, eu não entendi agora. É uma grande minoria. É uma grande minoria. Mas qual que é o que você ia falar agora? Eu ia falar... Pô, já é sexta, né? É. Se o Alê não tem um decreto aí pra gente, antes de finalizar, antes da última pergunta. É, eu fiz alguns aqui, né? É, já fiz alguns decretos. Que você tava me provocando ali, né? Exatamente. Porque o meu trabalho aqui no Inteligência, é muito simples. É tirar todo mundo do seio familiar pra colocar na teta da maldade. Maravilhoso, maravilhoso. E a outra pergunta? E a outra pergunta é pra mim, Alê. Porque eu tenho uma inteligência limitada, mas eu tô fazendo tanto programa aqui que eu tô ficando inteligente. Então, qualquer dúvida que você tenha na sua vida que não foi respondida, eu vou tentar responder. E eu tenho respondido todas as perguntas. Não da maneira correta, mas da forma que eu... Eu vou numa coisa que tem testado a minha fé, muitas vezes. Porque eu acredito que o bem vence o mal, né? E no tempo de Deus, ok? É. Por que que às vezes a gente tem a impressão que... Pô, será que Deus tirou uma folga? Será que Deus tá fazendo lanche? O que que tá acontecendo, né? Porque parece que o mal tá vencendo, né? Ele fala assim, opa, será que ele tá de férias? Como é que tá acontecendo? Que a gente tem a impressão que, poxa, que às vezes você fica pensando, será que vale a pena ser do bem? Porque o mal tá aí prevalecendo, prevalecendo, prevalecendo. E como é que você lida com isso? Cara, eu te dou um conselho, cara. O único lugar onde o bem sempre vence o mal é no desenho do bem 10. Muito obrigado, Alê. Obrigado. Mandíbula. Gostei de mandíbula. Ficou agora. Obrigado você que esteve até agora com a gente nessa sexta-feira maravilhosa. E que você tenha um bom dia. Se cuide, né? E se inscreva no canal do Alê. Amanhã já tem o... Tiago Ventura, às 11 da manhã. Ah, lá tem todo mundo que você pode mandar. Mas já tem mais pessoas marcadas aí? Tem a... Tem o Rogério Vilela. Núbia, é. O Rogério Vilela vai ter um dia. Núbia Oliver tá lá também. Ah, Núbia? Pô, deixa eu chamar pra cá. Cartoloco tá... Cartoloco tá marcado aqui também. Isso. Tem o Luizão, tem o Piong. Tem... Putz, tem um montão de gente lá. E fora já o que tem no arquivo. Então, legal vocês terem ficado com a gente aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e vai ver meu canal também de stand-up, e o Rogério Vilela, valeu. Bom final de semana pra vocês. Tchau.